Dando início ao nosso terceiro encontro com os professores Felipe Freitas e Manuela Valença. Muito obrigado pela presença dos professores, obrigado ao apoio aí de Ed e da SDEP, obrigado a todos e todas que estão presentes nessa aula de direitos fundamentais e processo penal e polícias. Boa noite, professores. A partir de agora, passo a palavra para vocês. Olá, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Podemos iniciar? Bom, gente, hoje nós preparamos uma conversa introdutória, seguindo aqui na nossa reflexão sobre os diversos mecanismos, que a gente pode chamar assim de validação de práticas e saberes policiais no processo criminal. A gente quer ter uma conversinha com vocês sobre verdade processual e saberes e práticas policiais, e queria ouvir mais vocês hoje, né? A gente avaliou que a gente tem falado muito aqui, né? São três horas em que a gente praticamente monopoliza as três horas e a gente sabe o quanto que vocês têm aí muita bagagem, né? Muita experiência, muito conhecimento para partilhar conosco. Então, a nossa proposta hoje vai ser de a gente iniciar fazendo algumas provocações sobre alguns conceitos que a gente julga que são importantes para nutrir essa conversa aqui nossa, mas depois abrir um pouco, né, esse microfone assim para todos e todas, para que a gente possa pensar nos casos concretos que vocês, no dia a dia, enfrentam, que tem relação com esses pontos que a gente está trabalhando aqui, para que juntos a gente possa começar a pensar estratégias de atuação que possam aí reduzir o impacto da violência institucional, né? Então, a gente hoje vai se concentrar aqui um pouquinho nessa conversa sobre verdade processual, mas já fazendo a advertência de que a gente quer ouvir vocês, né? De que a gente hoje quer ouvir mais vocês. A gente avaliou, eu e o Felipe, acho que a gente falou demais, se empolgou, e essas duas primeiras aulas foram praticamente a gente falando, né? Então, se hoje vocês... Hoje, né, nosso propósito é inverter um pouquinho esses lugares. Felipe, quer falar alguma coisa? Vamos começar? Tá, eu vou só também dar um recado que a minha filha está doente e ela está dormindo agora, ainda bem, mas pode ser que ela acorde um pouquinho assim e eu precise rapidamente acudi-la e voltar, tá? Espero que não, né? Espero que ela durma bem, que ela fique bem, mas eu já estou avisando, porque caso eu precise dar uma saídinha aqui, já combinei com o Felipe também. Bom, então vamos lá, gente. Uma das dimensões mais críticas disso que a gente está conversando desde que a gente começou, dessa centralidade da atividade policial, dessa centralidade da narrativa policial na construção do sistema punitivo, está também na formação do que a gente pode chamar de uma verdade processual. E aqui a gente quer conversar um pouquinho sobre essa verdade processual, práticas e saberes policiais, ou seja, como que um know-how policial, um conhecimento policial, como que práticas policiais, elas entram dentro do processo criminal e passam por um processo de validação que torna essas práticas e saberes policiais passíveis de traduzirem informações entendidas como verdadeiras. E aí, antes da gente iniciar, só para fazer uma advertência conceitual, quando a gente se refere à verdade processual, a gente pode estar se referindo a muitas coisas, tanto na filosofia como na teoria do direito. Quando os trabalhos da sociologia do crime, da criminologia, referem à verdade processual, muitas vezes ela está se referindo a uma concepção da teoria Foucaultiana, ou uma ideia de Michel Foucault, de regimes de verdade. O que é isso? Isso não significa a verdade como correspondência, e isso nem significa a verdade como uma meta que o processo pretende buscar, por exemplo, na concepção garantista. Então, eu fiz questão de, pelo menos, fazer essas duas distinções, para que, quando vocês forem acessar os textos que a gente trabalha, que vocês entendam sobre o que é que esses textos estão se referindo, quando falam em verdade processual. Então, na concepção Foucaultiana, verdade não é verdadeiro, não é aquilo que corresponde ao verdadeiro. O que corresponde ao falso. Na verdade, é verdade, o que Michel Foucault pensa são regimes de verdade, ou, em determinados momentos históricos, em contextos sociais específicos, em contextos políticos específicos, que elementos são passíveis de serem considerados verdadeiros, quem enuncia informações que podem ser tidas como verdadeiras, mesmo que elas não sejam, mas quem é capaz de imprimir um regime de verdade numa determinada sociedade. E a gente pode pensar isso num termo mais amplo, a gente pode pensar isso dentro do processo. Quando Foucault se debruçou sobre os processos judiciais em parte dos seus trabalhos, ele fez algumas reflexões sobre como os saberes médicos, por exemplo, eles foram cruciais para informar uma verdade dentro dos processos criminais. Ele tem umas aulas que ele deu no Colégio de França, que foi publicada num livro no Brasil chamado Dios Anormais, em que ele, por exemplo, se debruça sobre como os pareceres psiquiátricos, eles eram a fonte para que nos processos judiciais determinados sujeitos fossem considerados como anormais. E a criminologia, por sua vez, cria uma teoria sobre esses anormais. Ou seja, a criminologia cria uma teoria que vai encontrar uma correspondência entre aquele tipo de sujeito considerado anormal e o crime, uma relação quase sempre de causalidade. E essa, digamos assim, essa ilação teórica da criminologia, no processo, ela vem por meio de um parecer psiquiátrico. Então, um parecer psiquiátrico, quase sempre, e aí em alguns trabalhos ele faz uma pesquisa em arquivos de processos criminais da década de 50 e de 60, o que é que ele vai tentar investigar? Que esses pareceres psiquiátricos eram menos um parecer sobre transtornos ou sobre uma condição psíquica temporária que a pessoa estivesse passando, mas mais um parecer sobre o que ele chama de uma trajetória de indisciplinas. Então, é como se... Bom, vou fazer um parecer sobre uma mulher. Então, os pareceres psiquiátricos iam falar largamente sobre o fato daquela mulher ter engravidado fora do casamento, sobre aquela mulher ter tido um comportamento adúltero ao longo do seu processo, ou seja, normas de comportamento esperado dessas mulheres que não eram cumpridos por essas mulheres, eram tidos como elementos que a tornavam anormal, no sentido de patológico, fora do padrão esperado. E esse conhecimento médico-psiquiátrico, ele chega no processo com uma carga de verdade muito grande, porque ele é uma carga de ciência que se atribui a esses pareceres. Então, basta a gente imaginar quanto foi forte, o quanto foram fortes as incursões médicas no Brasil, no período inclusive anterior a esse, que foi Nina Rodrigues, que não foi um criminólogo propriamente, mas um médico, que imprimia em seus pareceres instrumentos que davam ao judiciário um critério de verdade, que a gente sabe, inclusive, que eram amplamente racializantes. Então, quando ele está falando em verdade processual e quando esses trabalhos estão tomando esse pressuposto, eles estão pensando assim, quem pode enunciar regimes de verdade ou quem pode imprimir enunciados verdadeiros? E aqui a gente está pegando essa ideia e transpondo para a polícia. Quando, por exemplo, a polícia diz que aquela região é conhecida como um ponto de tráfico de drogas e, por isso, foi feita uma abordagem desse jeito e desse jeito. Ou seja, essa informação trazida para cá por uma autoridade policial é traduzida como verdadeira. E existem várias incursões de práticas e saberes policiais traduzíveis como verdadeiros no processo penal, como a gente vai ver a partir daqui do próximo slide. Então, para a gente poder fixar um pouco essa ideia de que quando a gente está falando de verdade nessa concepção crítica, não é falando sobre o que é de fato verdadeiro, mas dessa verdade, digamos assim, que demonstra quem tem poder para afirmar alguma coisa como verdadeira. Vocês vão ler, por exemplo, Luigi Ferraioli, quando ele vai falar de verdade processual uma outra história, e ali ele está dentro de uma outra concepção filosófica que não tem nenhuma relação com isso que ficou estar falando. E a gente pode falar sobre isso também em alguns contextos se a gente estiver adotando essa outra teoria, esse outro sujeito. Por quê? Porque Luigi Ferraioli vai pensar o processo penal como um instrumento de garantias, todos sabemos, que visa a, de modo racional, encontrar uma verdade processual. Por quê? Porque uma decisão judicial não pode ser uma decisão alijada da pretensão de ser uma decisão justa e, portanto, o mais próxima possível do que aconteceu de fato na prática. ou seja, não é propriamente uma verdade como correspondência, ou seja, a verdade exatamente de como aconteceu, mas aquilo mais próximo do que aconteceu. E essa é a decisão justa, porque uma decisão que não traduz o que aconteceu é uma decisão errada. Uma decisão errada vai ser uma decisão injusta. A gente poderá, portanto, condenar uma pessoa inocente ou absorver uma pessoa culpada. Mas o grande problema para o próprio Ferraioli e para todos nós aí de alguma forma herdeiros dessa tradição é a condenação de uma pessoa inocente, algo irreversível do ponto de vista existencial. Então, essa verdade na teoria garantista ela está falando de uma outra questão. Ela está falando sobre a necessidade de reduzir a arbitrariedade da decisão judicial, reduzir o decisionismo e encontrar critérios racionais de comprovação dos fatos alegados no processo. Então, é uma outra história. Inclusive, sobre essa outra história, há toda uma teoria da epistemologia jurídica dedicada a pensar como se prova de modo racional. Quais são os critérios que as provas devem adotar para poderem ser consideradas racionais? E, a partir dessas provas, critérios de valoração que reduzam o decisionismo judicial e que tragam segurança nessa decisão, encontrando, portanto, uma verdade processual com garantias individuais. Porque não é a verdade a qualquer custo, a verdade real inquisitiva. é uma verdade com garantias. Então, a gente não vai encontrar a verdade a qualquer custo, a gente vai tentar fazer um equilíbrio entre ter a pretensão de ter uma verdade, mas sem abrir mão de nenhuma garantia. E isso é um processo penal de inspiração garantista dentro da concepção de Ferraiola. Então, só para a gente deixar ciente do que a gente está falando. Portanto, quando a gente está mencionando essa verdade policial e o processo penal, a gente está se referindo mais a essa concepção ficotiana de pensar o poder policial de imprimir realidade nas decisões judiciais. Ou seja, decisões que validam esses saberes e que validam esses poderes. E a gente quer chamar a atenção de dois pontos, para depois ouvir vocês mais. Ou seja, que vocês tragam dentro da prática de vocês aqueles casos que chamaram a atenção ou casos que são no dia a dia em que essa verdade policial é central na construção da verdade processual. Um ponto crucial apontado largamente pela teoria crítica do processo penal e pela sociologia do crime é a centralidade do inquérito policial na construção da verdade processual de crimes diversos e, mais especificamente, nos crimes de tráfico de drogas. Boa parte das pesquisas empíricas nesse campo são pesquisas empíricas nos crimes de tráfico de drogas. Mas eu diria que não são só nesses crimes que esse inquérito policial possui centralidade e não. E esse valor probatório, portanto, ele é altíssimo para algo que a priori o inquérito policial não serviria ao convencimento judicial, ele serviria à formação da opinião do acusador, a opinião delíquida e como a gente conhece tão bem no processo penal. Mas o artigo 155 do CPP que vocês também conhecem vastamente ele vai anunciar o sistema da livre convicção, os juízes são livres para decidirem de acordo com o seu convencimento, não podendo subsidiar suas decisões com base exclusivamente nos elementos do inquérito. Não é nessas palavras não, claro, né? Aqui eu estou falando nas minhas palavras. Mas o que o artigo 155 vai dizer? Que o inquérito não pode ser a única fonte, mas pode ser uma das. E ao dizer isso, nós não sabemos qual é a força que o inquérito tem em determinadas decisões. o inquérito foi a boa parte do que foi utilizado para a condenação foi só realmente algo subsidiário? O código não nos diz o quanto o inquérito pode participar, ele diz que não pode ser o único elemento, ele tem que ser confirmado por provas, que tecnicamente é aquilo produzido em contratório judicial, mas não diz o quanto. E aí, quando a gente vai para as pesquisas empíricas nos processos, a gente encara uma situação em que esse inquérito ele não é residual no processo de convencimento, ele acaba sendo central no processo de convencimento por diversas razões. Apontei uma delas aqui que é uma repetição ritual das provas produzidas em juízo ou um drible à oralidade ou o que Alberto Binder chama de falsa oralidade. Vou dar um exemplo que talvez vocês já tenham vivenciado aí na Defensoria da Bahia. uma pessoa ela é ouvida como testemunha durante o inquérito, tecnicamente não é prova testemunhal porque não teve contraditório na sua produção, e quando ela chega em juízo ou o juízo ou a juíza ao começar a sua inquirição ou o Ministério Público se for uma testemunha de acusação ou a defesa se for testemunha de defesa, mas isso normalmente é nas testemunhas de acusação, a testemunha começa a dizer que não se lembra muito bem e ou o juiz ou o Ministério Público provoca testemunhas assim, veja se foi isso que você disse em juízo, não sei se vocês já viram isso, veja se foi isso que você disse em sede policial e aí lê aquele depoimento que foi prestado em sede policial, aí a pessoa ratifica o depoimento. Quando a pessoa ratifica o depoimento, aquele depoimento ele vai ser traduzido como prova testemunhal, mas vejam que prova testemunhal não é, porque prova testemunhal é uma prova constituenda, ou seja, ela é uma prova que se produz em contraditório, a partir de perguntas feitas no momento em que aquela prova está sendo produzida, é talvez a prova adotada de maior nível de oralidade ou que deve ser produzida dentro de uma audiência evidentemente oral, ou seja, a testemunha ela deve ser provocada pelas partes, a gente tem um sistema da examinação cruzada e a testemunha nada do que disse em um momento em que ela não estava respondendo a perguntas da defesa, por exemplo, mas só perguntas de um delegado. Quando isso acontece, essa prova ela ganha a força de uma prova de testemunhal, mas veja que ela é uma prova de inquérito, ela é uma prova produzida por um policial, sem a presença do advogado, porque nós sabemos que no nosso inquérito policial no Brasil a gente não tem ampla defesa e contraditório na fase investigativa. Isso é o que Alberto Binder, aquele processualista argentino, chama de falsa oralidade, porque é um drible mesmo ao sistema da oralidade que pressupõe imediatez na produção das provas e das informações no processo, que pressupõe a presença das partes que estão produzindo aquela prova naquele momento. Então, isso é um dos exemplos sobre como esse inquérito ele contamina a produção probatória no processo. Outro ponto muito relevante e que eu acredito que é algo sobre o qual a gente conversa pouco na doutrina processual crítica, inclusive, é o entendimento bastante pacificado nos tribunais superiores de que as nulidades observadas ao longo do inquérito policial não maculam a ação penal. Ou seja, se o inquérito policial padece de vícios de legalidade, uma eventual ação penal instaurada com base naquele inquérito não será anulada ou não sofrerá nenhum tipo de anulação, ou seja, consequência, porque aquele inquérito não produz prova, ele não possui prova, ele possui meros elementos de informação. Sociologicamente, isso é falso. Isso juridicamente pode até ser verdadeiro. Sociologicamente, isso é falso. A gente está afirmando aqui que as pesquisas empíricas nesse campo detectam um altíssimo nível de impacto do inquérito na formação da verdade no processo. Portanto, o que acontece no inquérito é muito fundamental para o que vai acontecer no processo. Desse modo, a gente abrir mão de um sistema de legalidade e de observância de garantias individuais e de direitos fundamentais no inquérito policial dizendo que não produz nulidade é a gente fazer a vista grossa mesmo para irregularidades, para nulidades, para vícios graves de legalidade e que vão impactar na construção do processo. Essa jurisprudência tem que estar no foco do nosso combate. A gente precisa começar a falar sobre isso e a provocar os tribunais superiores a rever essa posição, porque essa é uma posição insustentável dentro do quadro que nós temos atualmente sobre o peso desse inquérito na construção da verdade processual. Outro ponto, já mencionei, é que nós não temos um inquérito com ampla defesa e contraditório. Isso tem sido conversado há muito tempo por uma parcela dos processualistas penais mais críticos. Há um livro muito clássico do professor Fauzi a Sanchucre sobre isso, que depois eu posso colocar aqui no chat para vocês, mas que vale a pena e conversa bastante sobre o contraditório no inquérito, que contraditório poderia ser possível na fase de inquérito policial, na medida em que a gente tem um inquérito extremamente inquisitivo, ele é centralizado por uma autoridade policial, é uma autoridade que do início ao fim segue seu único ponto de vista, a sua tese inicial de investigação e vai até o fim com isso. A defesa tem pouquíssima participação, basicamente o advogado tem direito ou o defensor de estar somente naquela fase de interrogatório que a gente conversou na aula passada e mesmo assim é muito mais comum que essa defesa não esteja presente na fase do interrogatório e os prejuízos para isso são enormes, porque quando o inquérito chega, ele chegou a uma devassa inquisitiva mesmo de algo que foi feito quase que em total segredo. Essa prevalência desse sopro autoritário inquisitivo é algo sobre o que a gente pode conversar. países muito vizinhos nossos próximos da gente como por exemplo o Chile fizeram revisões em suas legislações processuais que reverteram um pouco o quadro. Por exemplo, classicamente a doutrina processual penal fala que o contraditório não é possível no inquérito porque isso prejudicaria as investigações policiais. Se vocês lerem Frederico Marques, por exemplo, ele vai afirmar isso. Mas, dando um exemplo bem rápido, no Chile, por exemplo, quando se tem uma interceptação telefônica no curso de um inquérito policial, é claro que você não vai avisar ao acusado que não vai interceptar o seu telefone. Isso realmente é óbvio que tornaria aquela diligência inócua. Parece sentido. Mas, no Chile, a legislação tem uma previsão de um contraditório posterior. Ou seja, depois que a interceptação é concluída e, portanto, o tempo de interceptação finaliza e aquele conteúdo é fechado e não tem mais o que mexer, aquele conteúdo vai ser dado a defeito, vai dizer, o que vocês têm a fazer sobre essa conversa? Por quê? Porque é importantíssimo poder falar sobre o que está naquela conversa. Aquela conversa é uma conversa entre pessoas que não são os policiais e que têm uma versão sobre aquilo, sobre gírias, sobre informações que não estão... Vocês sabem como é relatório de interceptação telefônica. Não é transcrita toda a conversa, são transcritas as conversas que os policiais julgam relevantes, importantes, de modo que as outras conversas ficam lá e às vezes a gente nem tem acesso ao que está sendo dito e o que é penalmente não relevante pode ser destruído. Ou seja, a gente pode ter conversas ali que aparentemente não eram penalmente relevantes, mas que podiam ser cruciais para demonstrar, na verdade, que aquela conversa não fazia sentido. Ou seja, a defesa poderia praticar o que se chama de um contraditório retardado, posterior, ainda na fase investigativa. Mas nós não temos isso, isso é um debate doutrinário e que teria que, bom, vir do ponto de vista legislativo e a proposta de investigação defensiva. A investigação defensiva, inclusive, está contemplada no atual anteprojeto do CPP que está em discussão hoje na Câmara dos Deputados, no GT, em que, nessas próximas dez semanas, serão debatidos alguns pontos. A investigação defensiva está prevista lá, mas, por exemplo, a investigação a investigação defensiva não é obrigatoriamente acostada aos autos. Então, o inquérito policial necessariamente vai com o processo, mas a investigação defensiva não necessariamente. Então, pode ser também inútil você ter uma investigação defensiva que não vai necessariamente ser juntada aos autos para poder fazer voz contrária a uma investigação feita pela outra parte, digamos assim, do nosso processo. Então, o inquérito policial não é subsidiário. O inquérito policial, na verdade, ele tem uma centralidade na construção dessa verdade. E outros elementos, mesmo que produzidos ao longo da instrução probatória, podem também ser, são, na verdade, provas policiais. Poderia dizer assim, são provas tipicamente policiais. E questionavelmente a discussão sobre a testemunha policial. A testemunha policial é largamente aceita no âmbito dos tribunais superiores, considerando o fato de policiais serem funcionários públicos e gozarem de fé pública. E, normalmente, essa jurisprudência vem acompanhada de uma coisa que eles não teriam motivo para mentir, eles não teriam motivo para não falar a verdade, eles não teriam motivo para imputar falsamente esse fato a alguém. Ou seja, é uma posição que a gente pode, do ponto de vista, da filosofia, chamar de cínica. Porque, na verdade, é... Não, não tem motivo. Realmente, motivo para mentir poderia não ter, como não tem motivo para matar, como não tem motivo para bater, ou como não tem motivo para torturar. Mas, sociologicamente, nós observamos esse tipo de situação, nós sabemos de as ações e arbitrariedades que se traduzem em mentiras, ou mais do que isso. E, segundo, a posição dessa testemunha é uma posição de não poder não mentir. porque nenhum policial irá chegar em juízo e dizer, por exemplo, que entrou na casa de uma pessoa sem a sua autorização. Isso não pode ser esperado de alguém, inclusive porque, senão, ele estaria se auto-incriminando. E isso não pode ser esperado por ninguém. Então, essa posição da testemunha que foi agente na apreensão, agente na investigação, e, ao mesmo tempo, testemunha da sua própria investigação e testemunha da sua própria apreensão, é uma posição, um, que a gente sabe que reforça práticas ilegais e, dois, que a gente sabe que é colocar um policial numa sinuca de pico. Ele só pode dizer aquilo que tem que ser dito. Então, essa é uma prova? É. Mas ela é uma prova que pode ser central e, muitas vezes, única numa condenação que a gente precisa questionar. Não é? A gente precisa questionar. Não é que não possa ser uma prova. É uma prova. A grande pergunta é é uma prova suficiente, é uma prova que, por si só, possa conduzir a uma decisão para além de toda dúvida razoável, para pensar que um estándar é bastante comum entre nós e na jurisprudência. A gente precisa se questionar sobre isso. O reconhecimento pessoal. Isso tem sido, felizmente, muitíssimo debatido recentemente no Brasil e é um problema, lógico, que não é só policial, porque o reconhecimento pessoal e irregular pode acontecer em fase judicial também, mas o que estou chamando a atenção é uma prática muito frequente de um reconhecimento que se inicia na polícia e que tende a depois ser reafirmado porque a pessoa que reconhece em sede policial, mesmo reconhecendo falsamente, tenderá, a partir daquele momento, a afirmar sempre como verdadeiro o fato de que aquela pessoa é a pessoa que praticou o clínico contra ela. Então, aqui a gente não vai ter tempo de se debruçar sobre as questões epistemológicas do reconhecimento pessoal do artigo 226, mas o que a gente sabe? E aí vocês devem ter relatos parecidos com o meu, de que muitas vezes o reconhecimento pessoal é um reconhecimento fotográfico. Um reconhecimento fotográfico é que se inicia quando um delegado ou delegada de polícia, um escrivão ou escrivão de polícia, conversando com uma vítima, mostra para aquela vítima uma foto, numa técnica de show up, mostrar, está aqui. Quando se mostra os estudos, digamos assim, da psicologia do testemunho e da vítima, vão chamar a atenção para o fato de que aquela vítima está procurando ajuda num lugar que ela considera seguro. junto de uma autoridade em quem ela está confiando, do ponto de vista da confiança institucional. Então, se aquela autoridade mostra para mim uma foto como sendo possivelmente suspeito, eu tenho grande chance de dizer que é realmente essa pessoa, mesmo não sendo. Aquilo que a gente chama de falsa memória. Mas sabe o que acontece? No momento em que eu afirmo que é aquela pessoa daquela foto, a partir daquele momento eu vou lembrar para sempre da pessoa daquela foto e eu vou tender a reconhecê-la, mesmo que ela apareça na minha frente pessoalmente. parece uma besteira, mas em alguns países esse reconhecimento fotográfico é vedado. Por quê? Porque ele é um grande indutor de erro. No Canadá, esse é um tipo de reconhecimento vedado. Por quê? Ele é indutor de erro. A gente estava dando... Era uma aula só sobre reconhecimento, então era uma aula mais longa, né? E uma aluna minha que era agente da PF, ela falou assim, Manu, um dia desses lá na PF, aqui em Pernambuco, teve uma vítima que reconheceu uma pessoa na foto e insistiu que era a pessoa, insistiu, o delegado ficou insistindo, tem certeza, tem certeza, ela tem absoluta certeza, só que essa pessoa era uma pessoa morta. Ela estava morta, ela foi um dia alguém que passou por lá pela delegacia, mas ela tinha morrido. Então, a vítima insistiu várias vezes que era ela, mas era uma pessoa morta. Ou seja, não foi, né? E aí aquilo gerou uma celeuma dentro da PF, não sei o quê, uma discussão, imagina, se essa mulher errou, quantas pessoas já erraram, ou seja, mas enfim, continuam fazendo. Ou seja, uma técnica, uma prática, uma praxe, isso de mostrar foto em WhatsApp, foto no celular, foto em álbum, já vi policial que tem álbum, não sei se vocês já viram isso, de foto de pessoas suspeitas ou álbuns na própria celular dele que ele tira, não é? E que mostra, escrivãs ou agentes, principalmente. E ainda, a gente já conversou um pouco sobre isso, as abordagens e buscas, não é? Não coloquei aqui as abordagens, mas a gente já conversou tanto sobre uma coisa quanto sobre a outra quando falamos da município histórica na aula passada. Mas as abordagens e as buscas precisam ser pensadas um pouco melhor para serem entendidas como prova, ou seja, passarem por um critério de legalidade e objetividade mais precisos para poderem ser validados como provas para que a gente não sofra essa influência não medida dessas provas policiais. E aqui eu só coloquei entre parênteses mandados coletivos só para chamar a atenção para uma chancela do judiciário para uma ação de militarização da segurança pública que é bastante frequente, sobretudo no Rio de Janeiro hoje, que são aqueles mandados de busca e apreensão coletivos, genéricos. São mandados que não colocam no documento o endereço preciso de quem será de quem terá o domicílio buscado, ou seja, objeto da busca, não diz com precisão o nome do proprietário, não diz com precisão a finalidade. E é capaz, e emite-se um mandado genérico para todas as residências situadas na comunidade X. Não há nada mais inconstitucional, inconvencional e ilegal do que isso. E é uma, digamos assim, uma atitude bem evidente de validação judicial da violência policial e dos processos de militarização dessa segurança. Eu já vi esses mandados sendo cumpridos num vídeo de YouTube, eu nunca vi isso presencialmente, nunca passei por isso presencialmente, mas era um tanque do Exército entrando numa comunidade com um carro de som em cima, dizendo a partir de nove horas todas as casas deverão permitir a entrada dos policiais, estamos com a ordem, ou seja, aquilo pareceu para mim uma cena verdadeiramente de guerra, de exceção democrática muito evidente. Então, são mandados genéricos absolutamente inconstitucionais, inconvencionais e ilegais. Eles violam do CPP a Convenção Americana de Direitos Humanos. Acho que eu já falei um tanto, acho que ainda eu ia ter algumas coisas para falar, mas vamos tentar pensar aqui a princípio, com base em tudo que a gente preparou para vocês, o que vocês acham? O que vocês já vivenciaram? Não sei se o Filipe quer complementar alguma coisa agora. Eu queria, acho que talvez, falar de três coisas, Manu, que acho que se somou antes que você colocou e aí a gente parte para tentar ouvir um pouco as experiências e pensar um pouco disso, com isso. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, em adição ao que a Manuela já apresentou, é o que eu falei na primeira aula e eu queria retomar aqui, é de pensar que, por um lado, o inquérito precisa se submeter a um regime de legalidade que viabilize a cautela necessária para a não contaminação do processo por uma perspectiva inquisitorial e, ao mesmo tempo, o inquérito e a ação policial toda, incluindo o inquérito que é uma ação policial, da polícia civil, mas é uma ação policial, precisa estar submetido a critérios de direito administrativo constitucional, se a gente quiser assim dizer, porque isso me parece uma outra dimensão que também não é tematizada, ou seja, o inquérito está fora do regime de legalidade processual penal e está fora do regime de legalidade de direito administrativo, e eu estou falando aqui da consistência dos documentos, da completude dos documentos apresentados no relatório do inquérito policial, na formalidade das suas manifestações, ou seja, como a gente descasou o processo, o direito administrativo, o direito constitucional e o inquérito policial, que é uma ação toda exercida nesse campo, dentro, obviamente, naquilo que se aplica, porque é evidente que um processo administrativo não é um inquérito policial, mas existem pontos de conexão importantes que são a primeira questão. Uma seguinda, que dê uma decorrência da primeira, é mesmo um controle público do debate sobre o que se faz no inquérito policial. Uma decisão recentíssima, na semana passada, do ministro Fachin, na DPF 635, trata um pouco disso, que é quando ele determina a suspensão do sigilo na operação do Jacarezinho, salvo do que fosse os trechos que diziam respeito a dimensões da inteligência, aspectos da inteligência policial, informações, dados pessoais sensíveis e elementos específicos da inteligência policial e da estratégia policial, salvo essas partes, os documentos precisam ser públicos, ou seja, como a gente pensa também uma dimensão de accountability, uma dimensão de controle garantindo a publicidade dos procedimentos realizados em sede policial, preservando, obviamente, a efetividade das medidas investigativas, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo o que está contido na lei de acesso à informação como regra geral, ou seja, a regra geral é a publicidade, onde a justificativa para o sigilo tem que ser no menor tempo possível, não vale a regra judrúxula inconstitucional do sigilo de 100 anos do ministro Pazuello, aí é outra coisa, aí é mamata, aí é negócio, aí é qualquer coisa, não é controle de legalidade, isso não é controle, isso não é preservação de dados pessoais sensíveis, isso não é nada, isso é só exercício de opacidade do Estado para o autoritarismo, nada além disso, então como a gente pensa também que a publicidade do inquérito, e de novo, ressalvados os casos em que a sua publicidade resulta numa exposição dos acusados, etc, etc, naquilo que, num caminho para um sensacionalismo da imprensa que vai gerar dano irreparável às vítimas, sobretudo nos casos da... Veja, a proteção é ao cidadão, a ação do Estado tem que estar o tanto quanto mais pública possível, então, o sigilo sobre o inquérito naquilo que protege o acusado faz todo sentido, o mesmo não pode se aplicar à regra do Estado, os agentes públicos, sim, ou seja, eles precisam ser preservados, sob pena de a gente estar solapando a presunção de inocência, mas o processo, as circunstâncias da ocorrência, essas não, então, acho que esse é um segundo aspecto que precisa ser discutido. E um terceiro é uma constatação que, para mim, precisa ter uma decorrência processual que existe o que a Goretti chama, no texto que a gente indicou para hoje hoje, um vocabulário de motivos, que eu chamo num texto recente que eu escrevi, no itinerário de práticas e discursos policiais. As polícias produzem um vocabulário próprio de motivos sobre como os fatos são tipificados, são trazidos ao mundo jurídico, como a verdade, vou fazer um trocadilho aqui com o título do trabalho da Goretti, como a verdade do mundo, a vida como ela é, a experiência concreta das relações sociais que foi juridicizada é trazida à apreciação do Estado. Ela é trazida com a gramática, com o vocabulário, com o léxico policial. Como a gente cria uma barreira de descontinuidade entre o léxico policial e o léxico judicial? Eles não podem ter o mesmo léxico sob pena de termos uma gramática, de abandonarmos por completo a peculiaridade da ação judicial. Então, acho que essa é também, inclusive, para entabular a nossa conversa de hoje, uma discussão sobre o que é mesmo a função judicial. Muitas vezes, quando a gente começa essa conversa com os juízes, a conversa para um pouco assim, mas então nós estamos aqui agora sendo cerceados no nosso livre convencimento e isso parece que, a meu ver, esbarra em dois problemas. Um, a gente não está entendendo direito o que é livre convencimento, que o livre convencimento não é marginal à Constituição, ele é uma forma de garantir o texto da Constituição. E dois, a gente tenha pequenado o papel do juiz quando o juiz e o promotor se colocam com seus próprios pés e mãos como um repetidor, como um ventríloco da narrativa policial. Isso, e não vai aqui nenhum tipo de demérito da atividade policial. A atividade policial não é menos importante do que a atividade judicial. Ambas são igualmente importantes ao lado da atividade da defesa, ao lado da atividade do Ministério Público, todas são essenciais para que se garanta segurança pública, para que se garanta justiça, a realização da justiça. No entanto, a confusão desses papéis é pequena aos atores. Então, se o juiz é um repetidor da palavra do Ministério Público, o juiz é pequena como ator do sistema. Se a defesa é um assentidor do que diz o Ministério Público, a defesa perde seu significado. A mesma regra se aplica quando o juiz e o promotor se colocam, são repetidores daquilo que está no texto da narrativa policial. Essas narrativas, eu tenderia a dizer, é como se elas quase que se fossem idiomas diferentes, eu diria. Claro que não são idiomas diferentes, mas com léxicos diferentes, com vocabulários distintos, com instrumentos distintos, porque senão a própria peculiaridade dessas funções se perderia dentro da dinâmica processual e essas peculiaridades não podem se perder. O papel da polícia não pode, a justiça não pode prescindir da polícia dentro do arranjo atual e vice-versa. e não da corroboração, da mera validação, da repetição judicial. Então, são esses três aspectos que eu queria chamar a atenção para a nossa conversa. Mas acho, como a professora Manuela, que vale a pena a gente rodar um pouquinho para ouvir vocês, saber o que vocês estão achando. e a gente pode aqui talvez até ir e voltar nos temas das aulas anteriores, pensar um pouco como os exemplos que vocês têm vivido ilustram ou não, confirmam ou negam essas tendências que a gente está trazendo aqui. Quanto aos textos, eu já colei antes, eu vou colar de novo o link com todos os textos de todas as aulas, o link do... inclusive das apresentações, etc. Vou colar aqui para vocês. Câmaras abertas inclusive câmaras abertas deixam câmaras abertas deixam professores felizes. Então, quem quiser e puder nos deixará sempre mais felizes em ver vocês. Como se diz no Brasil, a gente gosta de saber com quem a gente está falando. Só que em geral no adagio autoritário é a sociedade. E aí, alguma coisa do que a gente falou faz sentido? Essa é a experiência que alguns de vocês têm aí na Defensoria da Bahia? os processos aí são totalmente diferentes desse que a gente está falando. Eu não estou comentando nada porque eu ainda não peguei estágio em área penal, por isso que eu estou só ouvindo aqui. A Lucas está dispensado, mas ninguém aqui, eu estou na área penal. Boa noite. Deixa eu falar um pouquinho. Boa noite, Tana Flávia. Tudo bom? Bom, primeiro, Manuela, é uma felicidade ouvir o seu sotaque semelhante ao meu aqui nessa aula. Nós temos alguns amigos em comum e já ouvi falar muito bem de você. É uma felicidade receber você aqui na Defensoria, eu sou de Recife também. O que vocês falam é pura verdade, vou usar a palavra, título, tema da nossa aula, como o peso da narrativa policial é forte no processo penal. Eu sou defensora do Tribunal do Júri há alguns anos e é extremamente comum você ver o Ministério Público no Tribunal do Júri fazer toda a sua sustentação oral pedindo a condenação exclusivamente do que foi dito na fase policial. E isso cola muito com os jurados, principalmente. Se cola com os juízes, que a despeito de terem conhecimento jurídico todo vasto que não deveria colar mas cola e cola muito, quem dirá com os jurados? E aí você tem a tristeza de ver condenações absurdas fundadas em inquéritos policiais tacanhos, não estou falando em inquéritos policiais bem construídos, não. Daqueles que o processo é tão ruim, não tem nada no processo para o Ministério pedir a condenação que ele se vale do quase nada que é o inquérito policial. E aí você vê, por exemplo, algumas confissões judiciais fundadas em tortura e que, importante dizer, nem sempre são detectáveis pelo exame do corpo de delito e que são negadas em juízo, são negadas na frente dos jurados, mas que o Ministério Público sustenta aquela confissão como verdadeira, porque ele agora está negando que está na frente do defensor, que está com o advogado. Então, como essa narrativa policial é forte e termina sustentando uma punição absurda, uma decisão extremamente injusta, falsa, fundada em fatos falsos que foram conduzidos. E como você vê, às vezes, as testemunhas dizendo, eu não disse nada disso, recentemente fiz uma audiência com uma audiência por videoconferência em que uma das testemunhas era uma pessoa extremamente simples, rude, analfabeta, de conseguir acessar o linkzinho para abrir a videoconferência, porque era uma pessoa totalmente ignorante, teve que pedir ajuda do vizinho, porque ela não sabia abrir a tela. Mas o depoimento dessa testemunha analfabeta que não conseguia abrir a tela para entrar na audiência de videoconferência no inquérito tinha três páginas com vocabulário que ela jamais teria, porque ela era analfabeta, mas ela sabia desenhar o nome, mas ela não sabia nada do que estava ali, mas ela depois, segundo os policiais, três páginas de depoimento. Então, como é forte, infelizmente, a narrativa policial no nosso contexto, no nosso dia a dia, como ela ainda influencia e muito a decisão final do processo, quer seja um juiz togado ou, como no meu caso, que é bastante comum ver no tribunal do júri, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Obrigada, Flávia, pelas tuas colocações e pela experiência aí partilhada conosco. Quem mais tem experiências semelhantes? Bianca, você está falando ou não estamos ouvindo? Vou falar, eu vi que a Débora estava com a mão levantada e aí eu achei que ela fosse se manifestar, mas eu queria agradecer também, tem sido muito rico os encontros todos, os debates, né? E eu sou nova na área criminal, estou na segunda DP de Euclides da Cunha e eu tenho identificado muito com tudo que foi dito. Primeiro que eu sinto que o juiz acaba sendo um repetidor do MP na minha comarca, então, quando o processo, o objetivo do processo é a condenação, e aí quando o processo não está chegando na condenação, aí a conversa é, ah, esse não vai dar em nada, o processo não vai dar, só dá em alguma coisa quando tem uma condenação. Então, isso é muito ruim, porque seria até, nas conjunturas que eu vivo, eu falar antes do MP ou poder discutir algumas questões com o promotor seria até mais benéfico para mim, porque eu preciso convencer o promotor. muitas vezes, então, eu estou percebendo que muitas vezes eu preciso fazer uma articulação, uma conversa com o promotor para conseguir uma liberdade, muitas vezes, então, essa tem sido a minha realidade. E aí, com relação a essa centralidade do inquérito, também é muito presente, porque, embora você percebe como ele é muito mal formulado, isso que a doutora Flávia também colocou, de que as testemunhas não tem, não tem dificuldade de se expressar, mas aí tem, a narrativa no inquérito é muito complexa para aquelas pessoas. Mas aí, eu identifico de duas formas, o promotor, eu vejo muito isso, o promotor tentando confirmar em juízo tudo o que foi dito, então, trazendo, assim, todos os elementos, aí o policial esquece alguma coisa, e aí ele lembra, mas você lembra, não tinha tal coisa, não tinha arma, então, e aí, todos os policiais estão ali muito para colaborar com o promotor, estão nessa perspectiva, totalmente, então, tem essa postura. E a outra forma também que eu vejo muito, que me incomoda muito, é que muitas vezes, quando não tem muitas provas, tem só a versão da vítima, mas tem os policiais dizendo que já conhecem o acusado de outras abordagens, de outros crimes, que ele é conhecido pelas práticas reiteradas de furto na região, e isso é, essas palavras são usadas pela juíza muitas vezes para reforçar a condenação, para dizer, olha, então, a gente tem a vítima e tem essa situação colocada pelos policiais, a fala dos policiais como algo muito importante. E as próprias testemunhas, muitas vezes, quando se pergunta de maneira aberta, livre, elas respondem alguma coisa, mas aí o promotor diz, mas ela não disse tal coisa, não disse que ia matá-la? Ah, é verdade, disse também isso. Primeiro, a testemunha responde, né? É impressionante. Então, essas têm sido as minhas, assim, um pouco do que eu tenho vivenciado, e está sendo bom eu entender toda a lógica para poder pensar exatamente como eu vou deixar essas coisas mais claras, escancarar, porque, às vezes, mesmo estando clara, como não é lógica, decisão, não tem fundamentação, não está, não está, não está, de maneira, assim, concreta, fundamentada, eu, mesmo assim, a gente tem que escancarar cada vez mais, né? Tem que ir apertando cada vez mais para mostrar o absurdo do que é as condenações no nosso país. Acho que é um pouco disso que eu estou vivenciando. Natália colocou aqui no chat uma comentária, Natália Valente, muito comum também as testemunhas policiais admitirem que abriram inquérito num processo antes da audiência para relembrar o caso. Eu acho que tem uma outra coisa que eu lembrei, vamos seguir ouvindo, mas dentro do debate uma coisa que eu pensei ouvindo a Flávia é como a gente tem o desafio de enfrentar a ideia da defesa com um obstáculo a... Olha como é louco, mas é usual. a defesa no processo criminal ela aparece como um obstáculo à verdade, à construção da verdade processual. Então, quando você tem uma defesa atuante, toda narrativa processual ela se estabelece, dizem, não, a fala da defesa, se estamos falando de paridade de armas, a alegação da defesa é tão alegação, portanto, ainda não submetida à apreciação judicial com base nos critérios de contraditória, etc., é a alegação, é o que se alega, quanto a fala de todos os acusatórios do Ministério Público, bastante coisa de acusação quando há. Então, como a gente produz, acho que isso também é uma questão importante, uma luta para dizer, olha, aqui há tanta... Além de toda a cenografia, de toda a estética que já dispõe uma imagem que está em desfavor, em desvantagem para a defesa dentro da cena da audiência, etc., além disso, existe também uma valoração em detrimento da fala da defesa como uma fala de tão importante para a legalidade, para a busca da verdade processual quanto a fala do Ministério Público. Não há diferença alguma, ou seja, a defesa é tão aliada da busca pela verdade processual quanto o Ministério Público e porque é justamente a ponderação que vai viabilizar uma decisão judicial que produza um entendimento que seja justo, democrático, próximo dos sentidos de verdade que a professora Manuela falou dentro de uma ótica garantista da perspectiva do Ferraiola. Então, eu acho que esse esforço de pensar a defesa no processo criminal como um garante do processo e não como um obstáculo ao processo é um desafio constante, entendeu? Desafio constante que precisa ser... E é uma luta que, em geral, a gente se cansa de travar, porque é uma luta de todos os dias, de o tempo todo. não é uma luta como é que eu disse? Não é uma maratona ou não é uma corrida de semestras, é uma maratona que você vai... Uma maratona com obstáculos que você vai a cada dia. Então, como é que a gente constrói uma estratégia defensiva que não deixa passar, entendeu? Esse tipo de deturpação do sentido processual. Eu acho isso um super desafio teórico e um desafio prático da construção da estratégia da defesa. Inclusive, Felipe, essa sua fala é muito interessante porque, normalmente, quando na doutrina processual penal se pensou sobre esses sujeitos processuais, a posição do Ministério Público é uma posição muito esquisita. Porque quem aqui já leu o livro de Torinho, que é um livro que formou muitas gerações de processo penal, hoje bem menos, mas eu mesma passei o curso de processo penal lendo Torinho, não sei se Flávia estudou aqui também e ele dizia assim, o Ministério Público é uma parte sui generis, porque ela não é parcial, parcial é a defesa. O Ministério Público é neutro, o Ministério Público é alguém que vai encontrar... Custos leges, né? Custos leges, né? É custos leges, né? E, quando ele é parte, ele é uma parte... E, como não tenho o que dizer de sui generis, é sui generis. Ou seja, é como se ele não tivesse vinculado a uma tese acusatória e isso não resiste a um segundo de pesquisa empírica, né? E a vocês que estão na prática não resistem a um segundo da realidade e da prática de vocês, né? E jamais, é muito difícil, eu fui analista do Ministério Público por três anos e eu conheci pouquíssimos membros do Ministério Público que eu poderia dizer assim, ah, esse tem uma postura realmente um pouco que tenta ser um custo de lege, mas é muito pouco mesmo, né? A grande parte deles, isso é normal, faz parte da sociologia e das profissões, abraça a sua profissão. Vamos encará-la, portanto, como parte, igual a defesa e, portanto, como o Felipe bem coloca, que está trazendo uma alegação que vai ser contraditada por uma outra alegação que depois vai ser contraditada e isso seria um juiz oral puro em que as partes trazem versões e não essa simbiose, né? Inquisitiva, defesa à justiça, né? Só acrescentando aí, pegando o gancho dos dois professores, de fato, é um desafio essa desconstrução que o senso comum tem da defesa criminal, né? Assim, quando eu falo, por exemplo, dos casos de confissão extrajudicial que foi extraída sob tortura, que não houve como comprovar, né? Através de... Eu fiz um júria, graças a Deus, a gente conseguiu um resultado de absolvição, mas que uma tortura absurda é que ele não foi detectado no exame de corpo de delito nenhum lesão, até porque ele foi lesionado por técnicas dos tempos da ditadura que não deixavam vestígios e pós-exame de corpo de delito durante dois dias antes da audiência de custódia, o réu continuou sendo torturado na delegacia. E a gente não tinha comprovação documental, né? De um laudo... Ao contrário, a gente tinha um laudo de corpo de delito, um exame de corpo de delito dizendo que não tinha lesões. E o discurso do Ministério Público em juízo, assim como no Tribunal do Júri, é de que a defesa tinha... É dar um tom de má fé, como se a defesa tivesse instruído agora que ele está sendo assistido pela defensoria por advogado. É um discurso comum, né? Ele agora está negando, porque quando ele teve a oportunidade de falar a verdade, ele falou, mais a defesa entrou como se a gente estivesse agindo contra a verdade do processo mesmo, né? O professor Filipe fala aí dessa questão de que a defesa... Estamos, no mesmo plano de igualdade, buscando um resultado justo, né? Mas o senso comum ainda é que a defesa criminal ela é... De artimanhas, né? Usando de ardis para poder enganar o juiz. É como se a gente estivesse fazendo um papel de enganador do juiz, né? Então, assim, quando a gente está lá batalhando por essas garantias, a gente... Quando a gente suscita qualquer nulidade do inquérito, parece que é isso, né? Que a gente está ali querendo enganar, né? Querendo iludir o juiz, enganar o juiz, seja ele o juiz, togado, no meu caso, os jurados, né? Enquanto que a palavra do Ministério Público tem esse peso, assim, para a sociedade, né? Que é o defensor da sociedade, que é o... O isento, ele está fora de qualquer suspeito. O que o promotor fala está fora de qualquer suspeito. É um trabalho, é uma maratona mesmo, assim, de desconstrução dessa ideia do senso comum, da postura também dos juízes, porque não é só o juiz comum, o jurado. Eu, sinceramente, acho que é mais fácil convencer um juiz comum, né? Um juiz do povo. Acho que eu consigo resultados mais justos no tribunal do júri do que quando eu atuo em vários criminais comuns. Eu consigo... Nesse caso, por exemplo, desse rapaz que a gente conseguiu reverter para uma absolvição maravilhosa, que ele tinha sido torturado de forma assim... Ele relatou, né? Durante o interrogatório dele, juiz, como foi a tortura. A gente conseguiu a absolvição e eu dificilmente teria conseguido essa mesma absolvição se não tivesse sido o jurado, se tivesse sido, por exemplo, o juiz tolgado. Porque ele ia se valer da prova pericial que não tinha lesões, ia se valer do discurso do Ministério Público como acima de qualquer suspeito e ele ia ser condenado, né? Infelizmente. Eu acho que a Lava Jato tem um papel super deletério para o modelo de processo penal com essa demonização da defesa. Porque, na prática, como se... Por várias questões, né? Primeiro porque ali a gente assistiu na Lava Jato um festival de ilegalidade, porque a gente está tratando ali do 0,00001% do sistema de justiça criminal e aí a gente pega aquele exemplo que é o exemplo ínfimo para poder aplicar como uma regra discursiva e uma regra que alimenta o nosso imaginário e que, como é que eu diria, estimula a criminalização do direito de defesa. Eu acho que essa dimensão também, assim, o IDDD tem uma publicação de alguns anos atrás que é um índice que foi produzido com outros institutos semelhantes da qualidade do direito de defesa nos países da América Latina. Isso foi feito antes da Lava Jato. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que com... E o Brasil sempre ocupou posições muito ruins, mas que com o pó e Lava Jato o Brasil caiu várias posições. O Brasil passou por uma posição ainda pior em termos de garantia do direito de defesa, seja pelas jurisprudências tortas que se foram criando ao longo do tempo, marginais da Constituição, seja pela alimentação desse imaginário, que é um imaginário autoritário, ao fim e ao cabo. O problema, para mim, não é a repercussão disso apenas, e eu acho que esse é um elemento que a gente precisa arrolar no debate público, no debate acadêmico e no debate processual, é que isso não tem efeito negativo, o que já seria em si grave o suficiente para o processo penal. Isso tem um efeito negativo para o espaço público. Nós estamos corroendo ao corroer o direito de defesa, nós estamos corroendo o espaço público, nós estamos corroendo a viabilidade de um debate público sobre o que é o sentido da justiça, o sentido do poder judiciário. Mas, enfim, queria ouvir mais vocês, seguir ouvindo vocês. Quem mais? Débora, diga lá, Débora. Boa noite, tudo bem? Professor Felipe, professora Manuela, eu ainda não atuei como estagiária na área criminal, nem também dei a disciplina ainda de direito processual, mas os senhores estão explanando muito bem esse assunto, o que me deixou curiosa é a minha pergunta é que cortou, não sei se acho que você fechou, Débora, não sei se imagina, vai lá. E até também aqui a câmera também, então, o inquérito policial é fundamental, como os senhores falaram no processo, não é isso? E os promotores e juízes muitas vezes são repetidores dessa narrativa policial, como seria para um acusado que não cometeu crime, ele é julgado, encarcerado injustamente, como seria esse regime de legalidade que o senhor falou? O que devemos fazer para mudar esse cenário de vício da legalidade nos inquéritos? O que eu percebi é que o inquérito é o primeiro passo do processo, se transformar, é ajuizar esse processo e promover provas de tudo? E também tem muitas pessoas que são julgadas inocentes, são inocentes, são julgadas, não é? Condenadas. E como fica essa defesa? É por isso que existe um grande índice de impunidade, de pessoas que são encarceradas e não tem como justificar a sua defesa? muito obrigada, viu? Professores, é uma oportunidade. Acho que essa é, como eu disse, Débora, um dos efeitos danosos dessa erosão das garantias processuais. É sem sombra de dúvida a multiplicação das condenações de inocentes. Parece que a gente assiste uma maximização desses fenômenos ao longo dos anos na sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem nos últimos meses uma... Acho que tem vários motivos àquele projeto Inocent Project da Brasil. Me parece que está prestando um serviço importante ao debate público, quando tem conseguido um espaço importante na mídia para falar dos casos de condenação de inocentes. Porque é um outro problema, e eu acho que isso é uma questão que a gente precisa separar e tratar das duas. Para mim, me preocupa muito a condenação dos inocentes, a condenação de pessoas que não cometeram um crime, mas me preocupa com a mesma... da mesma forma a condenação de pessoas culpadas sobre um regime processual inadequado. Ambas são preocupações igualmente graves. Para mim, não é mais o grave óbvio, condenar um inocente que tem, como é que eu diria, eticamente uma gravidade maior, mas do ponto de vista da erosão do sistema, é igualmente grave condenar um culpado sem garantir os seus direitos, sem assegurar as suas garantias processuais. Ambas são expressões do mesmo modelo. e um modelo que reside justamente na confusão, vamos dizer assim, do sentido do processo, que é um pouco aquela ideia de um justiçamento muito violento e muito cruel, que descola da Constituição, que descola da prática, e que eu acho que é difícil de explorar como defensiva, porque na prática é óbvio que nós estamos remando contra a maré da opinião pública que valora, estimula esse tipo de noção, e é engraçado como o sistema reage diferente. Por exemplo, o sistema de justiça não tem nenhuma dificuldade, por exemplo, de reagir de modo contra-majoritário na defesa do Estado, por exemplo, quando é para reagir com suspensão de segurança e de direitos sociais, quaisquer mandato de segurança. o poder judiciário monocraticamente reage de modo contra-majoritário, ou seja, a maioria das pessoas estão achando que tem que comprar o medicamento de alto custo para uma pessoa e em nome seja de uma tecnicalidade ou seja da exigência do sistema fiscal, os juízes monocráticos, os presidentes do tribunal monocraticamente suspendem segurança de mandato de segurança sem qualquer titubear. A regra é suspender a segurança, inclusive. Eu sou diretor de uma iniciativa que se chama Justa, plataforma Justa, que a gente tem monitorado os custos da justiça, os custos do orçamento público, as formas de financiamento do orçamento público e um dos elementos que nós discutimos é da justiça, um dos elementos que nós discutimos são as formas de financiamento do debate sobre a suspensão de segurança. A gente acabou de lançar uma pesquisa sobre isso para mostrar, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas só para explicar. A suspensão de segurança é um dispositivo que permite, evidentemente, quem é defensor e tal, lida com isso, vê o resultado do seu trabalho, ser parado cotidianamente por isso, mas quem, os estagiários, quem está em outras áreas não necessariamente sabe. A suspensão de segurança é um dispositivo que o presidente do tribunal pode suspender linearmente uma decisão, geralmente, de salão do Estado, com o argumento de que aquela decisão e é sem apreciação de mérito põe em risco tal ou qual elemento da agilidade financeira do Estado, daquele ente administrativo. E a regra é a gente ver decisões judiciais, por exemplo, que determinam o fechamento de um estabelecimento prisional pela ausência de condições dignas, básicas, dignas, não sei nem se é a palavra, mas condições básicas de funcionamento. Aí o presidente suspende aquela decisão dizendo, olha, ok, não estou discutindo o mérito, mas eu preciso suspender essa decisão porque as pessoas estão sendo presas e têm que levar para algum lugar, então essa decisão não pode valer. Decisão que ela é propriamente contra-majoritária, dei um exemplo penal, mas se eu estiver falando, por exemplo, de uma prestação de direitos de outra natureza, provavelmente ela é majoritária na sociedade e os tribunais não têm nenhuma cerimônia em exercer um sentido contra-majoritário. Já quando nós estamos na seara penal, e eu não vou muito longe, vou citar o exemplo mais retórico e verbo-arrágico disso no espaço público, que é o ministro Barroso, o poder judiciário arrola discursivamente a opinião pública para fundamentar a sua decisão, porque é uma anomalia, em termos de matéria penal, porque a opinião pública definitivamente não pode compor o léxico da fundamentação da tomada de decisão judicial em matéria penal, porque justamente, seja pela função contra-majoritária prevista na Constituição, seja na Constituição, no nosso sistema de justiça, no nosso sistema de decisório, seja pela noção da prevalência de um sistema de garantias que a nossa Constituição instituiu. Então, pelos dois aspectos, a gente é completamente anômalo a alegação, o arrolamento da opinião pública como um valor decisório, mas ele é bastante comum, bastante reiterada nos processos de tomada de decisão, inclusive, sem que a gente faça sobre isso uma discussão pública suficiente, eu diria. Então, eu acho que esses elementos, a gente, eles também precisam compor a nossa discussão para mostrar como o funcionamento do sistema é disfuncional, o modo de operação do sistema é disfuncional, ele é anômalo, ele é pródigo em contra-majoritariedade, em defesa do Estado, e ele é débil em coragem para exercer a contra-majoritariedade em favor dos direitos de garantia fundamentais. Então, acho que esse aspecto, isso tem um efeito de médio, longo prazo assustador, porque isso vai corroendo a legitimidade estatal num nível que eu, sinceramente, às vezes, eu fico me perguntando o que faz a uma comunidade exposta a tanto tipo de violação, de violência do Estado, manter um liame discursivo que seja com o Estado, entendeu? Isso é um convite à violência e ao autoritarismo generalizado entre nós. e eu acho que a maximização dos números sobre isso no Brasil são muito preocupantes. Então, eu acho que também apostar nessa perspectiva é necessário não só por um dever funcional, por um imperativo constitucional, mas também por um dever político, eu acho, de preservar a vida em sociedade, de preservar a prevalência da política. Eu estou vendo aqui no chat que a Flávia fala de uma questão, eu também, tanto quanto a Flávia, eu aqui me animei bastante com o que a professora Manuela falou sobre essa comparação, põe em perspectiva as diferentes ideias de verdade que orbitam no processo e como elas todas devem ser distinguidas umas das outras justamente para a gente poder viabilizar uma maior precisão sobre o que nós estamos falando no âmbito do processo penal. Eu acho que essa é uma boa separação. que Manuela teceu aqui teoricamente e que está empiricamente feita no trabalho da professora Goretti que está lá na nossa lista. O que a professora Goretti faz no trabalho dela? Ela entrevista os policiais e olha os processos sobre o tráfico de drogas e ela vai base... Estou fazendo aqui um trabalho de uma febre de doutorado que estou aqui falando em dois minutos resumindo quatro anos de trabalho. Então, leiam lá que é bem mais complexo do que eu estou falando. Mas, basicamente, ela vai dizer o seguinte, olha, existe uma narrativa de verdade que é o que está no processo. Quase que... Eu vou me permitir aqui usar do palavreado dela, que é o palavreado sociológico, uma alegoria de verdade, um simulacro discursivo de verdade que não se comunica e que não corresponde à narrativa dos policiais, nem nos autos, nem fora deles, e que, por sua vez, também não tem relação com o que, de fato, aconteceu. Nem como realidade, para pensar a verdade como correspondência, e nem como dedução lógica dos fatos. Vou dar um exemplo. O policial, ele diz, não é que ele mente, ele diz objetivamente, eu estava passando numa ronda habitual e senti o cheiro de maconha. Pelo cheiro de maconha e pelo entre-sai de pessoas, deduzi, e pelo conhecimento de que aquele se trata de um ponto habitual de venda de droga, deduzi que se tratava de um lugar em que se praticava os ilípsos escritos na lei, artigo tal, 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 contatei a central, aí eles botam as siglas assim, PC, não sei o que, tal, 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 que enviou reforço e estabeleceu a campana, constatando que de fato era um ponto de venda de drogas. Aí agora eles ainda citam o HC lá do Gilmar, que era um HC para melhorar, eles usavam para melhorar. Qual? A situação flagrancial, se prolonga do tempo, realizei a abordagem constatando que de fato havia dinheiro de pequeno valor, constatando que era utilizado para venda de drogas, balança de precisão e drogas em pequena quantidade no bolso. A pessoa abordada informou que havia mais drogas dentro da residência, ingressamos na residência, em alguns casos eles botam inclusive o julgado da entrada franqueada, constatando a quantidade de não sei quantos gramas, que foi perifiada, comprovando que era droga, pronto. Fiz aqui, parece que estou lendo, mas não estou lendo, vocês também não precisariam ler para fazer esse relato chato e repetir. isso está no mentindo, eles estão falando. Eles têm, portanto, o que a Gorete chama de um vocabulário de motivos que por aproximar, que eles mesmos já vão produzindo uma aproximação, vão fechando o discurso na marreta para poder lhe caber exatinho aqui, não é porque eu falei aqui com menos habilidade do que vocês falariam, que vocês leem mais do que eu, leem toda hora, todo dia, e isso produz, sabe o que isso produz? Dentre outras coisas, isso produz uma baixa qualidade da atividade dos atores, porque se você lê o mesmo texto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, a nossa capacidade de exercitar um senso, a nossa, de todo mundo, estou falando do defensor, de todo mundo, a gente vai reduzir, de tanto ouvir, esse discurso copy e cola, a gente vai reduzindo a nossa capacidade cognitiva de produzir um elemento fundamental para a produção de conhecimento, estranhamento, qualquer conhecimento, como é que você constrói conhecimento sobre uma coisa? Você produz o que se chama na antropologia de estranhamento, ou seja, que é o que quem faz a etnografia na antropologia chama de naturalizar o que é estranho, ou seja, tratar o extraordinário como alguma coisa que lhe é habitual, então a pessoa fala, imagino que vocês, assim como eu, alguns de vocês estão assistindo lá a série da Netflix da Elisa, o meu nome é Elisa e, como é o sobrenome da mulher? Matsunaga, que cortou o marido, matou o marido, cortou o marido, então o que é que a etnografia nos fala, ou seja, não desumanizar aquilo que lhe parece estranho, no sentido de dizer tudo que é, nada que é humano me é estranho como diriam os herencianos do século XIII e ao mesmo tempo estranhar o que lhe é natural, ou seja, produzir sobre aquilo que é habitual, ordinário, um estranhamento, uma capacidade de deslocar a imaginação para estranhar as narrativas naturais, então como é que se produz uma, um exercício de estranhamento daquilo que lhe parece habitual, isso eu acho que é um desafio que está colocado para todos os atores do Câmara de Justiça, porque a monotonia dessas narrativas, a repetição literal, não é quase literal, é literal, no caso do, não sei se alguém aqui é professor e se usa, eu sou professor, evito usar, mas às vezes uso, esses aplicativos que a gente usa para identificar a plágio de aluno, você bota o trecho do trabalho do aluno e ele bota, existe tantos por cento de chance disso ser cópia do trecho tal, no caso da, quem é aluno e não sabe, lhes informa que nós professores temos algumas dezenas desses aplicativos que a gente usa quando precisa, eu evito, mas às vezes uso, são muitos, um aplicativo desse, pegaram os depoimentos do Jacarezinho e puseram, você via que uma era cópia literal do outro, literal, ou seja, os depoimentos eram produzidos com copia e cola, então isso inviabiliza a possibilidade de um estranhamento da narrativa, portanto, isso inviabiliza o processo, porque o que é o processo? Qual que é o processo? Qual que é o processo? O processo civil, teoria geral, o processo judicial, ele é um exercício, sobretudo, o processo democrático, contraditório, com partes, etc. O que é fazer, vou sair do direito penal, o que é você fazer uma contestação de um inicial? É você produzir no leitor daquela narrativa, a expressão é ótima, contestação, uma outra possibilidade de imaginar como aqueles fatos aconteceram, adicionando a eles elementos fáticos, elementos interpretativos, com base em balizas legais. É isso que é, se eu fosse da aula de processo, diria, uma contestação. Vou estar saindo aqui do processo penal. Então, todo o processo, seja onde for, qualquer área do processo, o exercício do contraditório é um exercício de acionamento da imaginação. É um exercício de acionamento de como eu posso pensar outros desfechos possíveis para essa narrativa que já aconteceu, que não será reconstituída como correspondência de verdade jamais, mas que uma composição entre elementos científicos, imaginação, criatividade, aproximação, escuta, observação e legalidade pode nos possibilitar uma recomposição racional que a gente chama de justiça. Ora, se as narrativas se repetem, mas não é que elas não se repetem no mesmo processo, elas se repetem em todos os processos. Não é que elas se repetem na Bahia, elas se repetem em todo o país. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu falei para vocês, em sete estados. Se eu pegar as decisões, tirar elas da formatação que viabiliza a identificação com o tribunal, jogar num saco, misturar e pedir para as pessoas lerem, se ela tiver alguma expressão muito regional, vai dar para identificar. Afora isso, é impossível identificar de qual tribunal ela vem. É impossível, porque elas são uma repetição. A mera constatação disso deveria significar a anulidade desses processos, porque não é possível que um documento oficial seja uma repetição de uma narrativa pelo simples fato de que as coisas não acontecem igual e pelo segundo fato, também óbvio, de que mesmo que acontecesse igual, ninguém conta uma história duas vezes da mesma forma. Muda o jeito, muda a forma, muda a palavra, muda a ordem. É assim que a nossa memória se constrói. Então, como básico de psicologia da memória, o elementar, a gente consegue facilmente constatar que isso não tem, não é que não tem verdade, não tem verosilhança. Porque é um primeiro critério, a diferença de verdade não é que ela não é verdadeira, é que ela não é crível. Essa narrativa a qual eu me referi da pessoa que voluntariamente convida o policial e fala assim, você achou aqui só cinco cigarros de maconha, mas lá na minha casa tem algumas caixas, o senhor poderia me acompanhar? Porque é disso que nós estamos falando. E dezenas, o doutor Clédio na aula passada falou, eu falei que tinha encontrado algumas dezenas, ele falou, você encontra centenas e eu sei que é isso mesmo. É tipo assim, ao fim do dia todos os casos que você fez dez audiências no dia dez histórias iguais, com dez policiais diferentes, lugares diferentes. Então, como é que se produz uma discussão, e eu acho que essa é uma tese que a gente precisa explorar, sobre a inconstitucionalidade, um quadro de inconstitucionalidade estrutural desse tipo de narrativa. que é essa discussão que a gente precisa estabelecer nas nossas teses defensivas de mais médio e longo prazo. Ou seja, eu nem estou dizendo caso a caso, eu estou dizendo que a manutenção desse padrão decisório de repetição de narrativas inverossímil, no seu conjunto, constitui um quadro, um quadro, um contexto, um arranjo, uma estrutura narrativa que inviabiliza o enquadramento disso dentro de um marco, de uma margem de constitucionalidade. Ou seja, aqui a gente está num plano que essa prática é uma prática em si inconstitucional. Um pouco... E aí, como é que a gente explora a nossa imaginação jurídica também para testar novos arranjos discursivos que consigam expor, eu diria, o ridículo até dessa repetição bizarra. Então, eu acho que essa é a vantagem de a gente descolar o que eu estou chamando de três ordens de discursão de verdade. Agora, voltando, saindo da narrativa da Goretti, que fala de verdade dos altos e vocabulário de motivos, ela fala da verdade dos altos e a verdade dos saberes e práticas policiais. A Manuela nos falou aqui, da verdade na perspectiva fucutiana, que está atenta aos fluxos e às narrativas do poder que organizam esses sentidos da verdade, e, por outro lado, a verdade processual que se faz nesse lastro, nesse diapasão das garantias de que nos fala o Ferraioli. Ou seja, como é que a gente constrói garantias para uma construção de sentidos de verdade que esteja submetido a controle de racionalidade e de legalidade. O que se tem no processo penal brasileiro é um modelo que não passa por peneira nenhuma, ou não alcança, não estou nem falando do estándar de origem norte-americana, do além de toda dúvida da razoável. Não passa sobre o critério de veracidade, de verassimilhança elementar. É sobre isso que nós estamos falando. É aquele tipo de narrativa que não cabe sequer num roteiro ficcional, porque num roteiro ficcional o roteirista seria demitido no primeiro dia por dizer olha, esse roteiro não possui a mínima coesão, assim falam os cineastas, a coesão do roteiro é um pouco isso, de dizer olha, o roteiro precisa ter uma lógica argumentativa que consiga se conectar nos pontos. Nem sob essa lógica o processo penal brasileiro sobrevive. Como a gente tematiza isso? Então essa é um pouco a provocação que estou fazendo aqui coletivamente para vocês e estou me fazendo como intelectual, estou fazendo que tematiza essa dimensão de um desenquadramento estrutural dos sentidos de verdade e do texto constitucional. acho que tem alguns elementos aí que podem nos dar pistas. O julgado, o voto do ministro Schietti naquele HC que ficou importante que também está lá no nosso processo um belíssimo voto de 50 páginas que fala bem da jurisprudência faz uma bela panorâmica sobre alguns desses dessas provocações imaginativas dos nossos sentidos de garantia que eu acho que vale a pena a gente se dedicar e olhar para eles. A professora Manoela falou na aula passada sobre alguns desses elementos e eu acho que vale a gente investir naquele rol de provocações que estão lá contidas no HC do STJ no 598886 que eu acho que ali a gente tem uma série de pistas um pouco de dizer olha, aqui qual é o enquadramento que cabe para a gente poder pensar e discutir um pouco essa imaginação e essa rigidez deverá ser milhantes mas diga lá Mano, eu estou falando alguma coisa então, eu pedi licença a vocês porque eu precisei sair e eu não sei até que ponto o Felipe já respondeu aqui algumas perguntas que tem no chat não, vai lá você vai responder melhor do que eu pode falar de novo se for o caso não, para a gente seguir então, se já foram respondidas é ótimo uma ressalva que eu acho que é importante é que assim a teoria ficoltiana ou essa noção de regimes de verdade na verdade de uma relação da verdade com as práticas de poder acho que isso é algo que a gente não deve usar como estratégia dentro do processo mas que a gente pode eu acho que é um conceito interessante para se pensar no âmbito dos nossos trabalhos acadêmicos de mestrado de doutorado de especializações que é tentar pensar exatamente como Goretti faz Goretti não utiliza uma teoria garantista para falar da verdade ali ela está lançando um olhar sociológico sobre a produção da verdade na justiça brasileira então é um conceito interessante porque atrela saber e poder ou seja como que relações de poder geram regimes de verdade ou seja geram informações que são tidas como verdadeiras as relações que policiais se estabelecem com cidadãos e que a justiça estabelece com cidadãos mediadas ou não por policiais são também relações de poder e que geram saberes saberes por exemplo sobre quem são abordáveis e quem não são abordáveis saberes sobre quem corresponde ao estereótipo do criminoso e quem não corresponde saberes sobre quem é considerado culpado ou não tudo isso que a gente fala tem por trás uma informação anterior de que provavelmente essa pessoa é uma pessoa culpada e por quê por que que a gente Flávia falou de uma coisa interessante um júri fundado somente em elementos do inquérito tinha quase nada mesmo assim mesmo assim por quê alguma informação anterior algum saber partilhado sobre aquele sujeito que é um saber que o colocam numa posição de culpado e aí o princípio da presunção de inocência ele não é capaz num enunciado jurídico constitucional do termo num texto constitucional de inverter um saber sedimentado em sociedade então para explicar na sociedade a tributação é muito útil para explicar como esse saber se constrói nas relações de poder que se estabelecem inclusive entre policiais e cidadãos é muito interessante no processo a gente precisa fazer aquela perturbação contrária que é olha não tem decisão sem uma construção racional das provas essa decisão é uma decisão que não tem fundamentação idônea eu vou usar aqui o 315 para primeiro eu vou insistir no mandamento de fundamentação da construção e aí essa estratégia é uma estratégia que vocês fazem muito bem eu nunca deixo de fazer alusão a uma pesquisa de Tiago Botino é uma pesquisa antiga não sei se você lembra dessa pesquisa sobre habeas corpus nos tribunais superiores é uma pesquisa que já tem uns 6 anos e que Tiago Botino mostra uma ascensão no número de habeas corpus ajuizados no STJ e no STF a partir de 2006 2007 mais ou menos e isso tem uma relação direta com o fortalecimento das defensorias e a possibilidade de litigância das defensorias nos tribunais superiores então assim esses HCs eles começam a ser o resultado de vocês levando aos tribunais superiores essas ilegalidades claro que nem sempre relacionadas a questões policiais vocês vão discutir regime prisional vocês vão discutir outras nulidades vocês vão discutir outros tipos de prova ilícita etc mas esse é um caminho para discutir essas ilegalidades policiais Felipe já falou dessa coisa do autoirresistência que a Juliana perguntou que em relação às abordagens vocês poderiam fazer uma crítica aos agentes acho que Felipe é a pessoa melhor para falar sobre isso deixa eu só introduzir um conceitozinho para a gente seguir o debate de repente até partindo da pergunta de Juliana que a gente havia preparado era o último slide e que eu queria não deixar de falar que era um pouquinho sobre isso que a gente essa forma de suscitar o judiciário provocar o judiciário a se posicionar sobre uma atitude da polícia não como chancela ou seja validação aceitação tradução de verdade naquela prática mas o contrário disso é chamado digamos assim na teoria sobretudo estadunidense sobre esse assunto de controle judicial da atividade policial por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso porque eu uma vez estava na audiência de custódia não como advogada mas como pesquisadora estava fazendo monitoramento da implementação das audiências aqui no Recife e eu vivenciei um caso muito curioso de uma pessoa que narrou ter sofrido violência policial inclusive narrou de forma espontânea sem ser perguntado e no final da audiência o juiz falou em voz alta assim como o membro do Ministério Público aqui presente que faz o controle externo da atividade policial nada requeriu em relação à tortura desde que constar em ata a narrativa feita pelo custodiado aquela decisão que eu não podia evidentemente interferir não era meu papel mas aquela decisão me remeteu imediatamente às leituras sobre o controle judicial da atividade policial por que? porque o fato de a Constituição atribuir ao Ministério Público esse controle pode gerar uma confusão nos magistrados magistradas e nos tribunais que por serem guardiões da Constituição o Poder Judiciário tem esse papel ele é um papel de guardião da Constituição e portanto guardião das garantias fundamentais e no processo penal de guardião dessas garantias em relação aos acusados ele não é defesa ele não é Ministério Público mas ele tem o poder e o dever de conduzir um processo em que essas garantias individuais elas são resguardadas e isso perpassa todas as garantias não é por outro lado que nulidades são decretadas por magistrados que provas licitas são decretadas por magistrados ou seja são esses magistrados que vão fazer o controle de legalidade e de licitude desses elementos que conduzem o processo então dentro dessa perspectiva sem dúvidas o controle da atividade policial é feito internamente no âmbito das corregidorias de polícia que tem poder correcional que é um controle administrativo o Ministério Público tem um papel fundamental de controle externo seja do caso a caso seja preventivo isso que eles chamam internamente de controle difuso controle concentrado dentro ou fora de promotorias específicas mas esse realmente é um papel do Ministério Público um papel de acusar criminalmente policiais que excedem seus poderes de entrar com a ação de improbidade administrativa de chamar para um termo de ajustamento de conduta enfim a gente sabe desse papel mas existe um dever judicial de quando no caso concreto verificar uma ilegalidade promovida pela polícia reconhecer essa ilegalidade e dar a ela um efeito jurídico dentro do processo penal dentro do processo penal esse efeito jurídico normalmente está contido no que a gente genericamente pode chamar de regras de exclusão daquele elemento e essas regras de exclusão são decretações de nulidade e reconhecimento de ilícito de probatória não admissão da prova ou não valoração daquela prova como verdadeira ou seja de um modo ou de outro é um modo de excluir aquele elemento suspeito ou ilícito de um padrão de construção da verdade a gente tem portanto repito dentro da teoria probatória todas as etapas de todos os momentos probatórios ou seja um juiz pode não admitir uma prova que ele julgue que não é suficientemente idônea porque produzida em uma operação que claramente pode ser forjada ele pode mesmo admitindo depois valorando aquela prova como uma prova inidônea ele pode desentranhar ou determinar o desentranhamento daquelas provas no reconhecimento de um ilícito probatório ele pode anular aquela prova portanto não conferindo a ela nenhum efeito jurídico todos esses institutos dogmáticos eles estão a serviço do judiciário quando ele confronta um ato da polícia e isso é uma forma de controle judicial da atividade policial algo muito tímido na doutrina brasileira e na prática em geral dos tribunais como se isso não fosse um problema da justiça mas da corregidoria do ministério público qual que é o impacto desse tipo de decisão qual o impacto desse tipo de atividade é claro que ele tem um impacto limitado e há vários textos digamos assim revisando esse papel no próprio direito americano onde isso é mais forte de que bom o juiz só vai fazer controle de atividade policial daquilo que chega no processo policial no processo judicial isso significa dizer que todas aquelas atitudes arbitrárias que não dão em nada nas ruas não vai chegar sequer a conhecimento de um juiz por exemplo num processo judicial então isso aqui é um controle é um controle limitado porque é de baixo alcance ou seja uma boa parte dessas práticas intolerantes arbitrárias abusivas não chegam sequer ao judiciário mas quando elas chegam elas precisam receber uma resposta que não seja de validação mas de invalidação isso teria os teóricos apostam um efeito pedagógico disso ou seja se a justiça sistematicamente considera ilícito a gente sem critérios objetivos se isso gera uma comunicação da justiça para a polícia do tipo olha desse tipo eu não vou aceitar isso pode gerar uma mudança de comportamento porque a polícia ela não quer fazer um trabalho que não é depois validado ninguém quer fazer um trabalho que não seja validado e aí isso gera uma expectativa de que bom se eu fizer deste modo este modo vai dar em nada lá na frente portanto eu tenho que mudar esse modo então os teóricos eles apostam nesse efeito pedagógico que seria um efeito de comunicação eu comunico para a polícia que esse tipo de coisa eu não vou admitir esse tipo de entrada em domicílio eu não vou admitir Schiette diz se a entrada em domicílio fosse um consentimento do morador e esse consentimento não for gravado não for registrado assinado esse é um consentimento não válido então essa prova é ilícita se isso começasse a entender desse modo sistematicamente a polícia vai ter que entrar de outro modo ou seja a gente vai ter ali uma possibilidade de mudança de atitude quando uma justiça ela reage de outro modo e aí portanto esse efeito pedagógico claro limitado aos casos que chegam à justiça e aí é por isso que não é suficiente a gente não vai fazer controle da polícia apenas quando isso chega a judicializar a gente vai fazer um controle preventivo a gente tem que ter uma discussão sobre o mandato que foi como nós começamos esse curso enfim mas isso é o que traduziria todas essas investidas junto à justiça essas investidas caso a caso e investidas às vezes em casos mais emblemáticos como por exemplo a Felipe está mencionando aqui a DPF 635 que está fazendo uma discussão que não é caso a caso uma discussão mais ampla sobre os limites de atividade policial conduzindo essa discussão ao judiciário pedindo deste judiciário uma posição e uma posição que pode surtir um efeito pedagógico em outros momentos e Felipe vai falar sobre isso melhor na próxima aula é uma ordem mesmo em alguma medida algumas decisões elas não são apenas uma opinião ou uma uma sugestão de como a polícia deve agir pode ser mesmo uma ordem as polícias devem em 30 dias em 90 dias adotar tal procedimento ou tal procedimento também uma forma de controle judicial da atividade policial vamos voltar aqui para o debate eu não queria deixar de falar um pouquinho desse conceito para a gente poder dar nomes ao que a gente está conversando como eu vi o Heldo que está pedindo aqui está com a mão levantada depois eu queria eu vou mostrar só umas três linhas dessa tabela que a Goretti fez que eu acho que ilustra bem o que eu falei antes mas ilustra mais organizadamente e dá o apetite de vocês lerem o texto quem não leu e depois eu falo um pouco mais sobre algumas questões dos saltos de resistência quero falar mais disso mas vamos primeiro e também um pouco do que a Maria Helena está falando aqui mas vamos ouvir o Heldo primeiro pode falar acho que está aberto o microfone não estamos ouvindo ainda não estamos não Heldo não não engraçado acende a caixinha aí de que você está falando está aberto o microfone mas a gente não ouve não dessas desses enigmas talvez fazer sem o fone Heldo não sei se funciona a Bárbara está falando aqui que pode ser o fone vamos ver o que tem vai não acho que a gente pode vamos ver se o Heldo eu vou seguir aqui Heldo e aí se você conseguir você pode me interromper que eu paro e você fala tá bom opa parece que foi não tá vou seguir aqui só para mostrar uma coisa e aí na hora que eu conseguir eu paro deixa eu projetar aqui para vocês só para ilustrar um pouco eu acho que vale a pena ó é o a Goretti produz ela produz vários quadros mostra um pouco assim o que é que entra nos autos estava em atividade suspeita mas o que é que no fundo no fundo na conversa com os policiais a gente sabe e não é só que a gente sabe o policial diz diz a Goretti diz a nós quando a gente conversa é que compõe essa frase essa expressão estava em atitude suspeita vamos ler aqui essa linha no fundo no fundo quando os policiais começam a falar eles dizem coisa como quem não deve não tem não tem por que ficar nervosa é atitude suspeita você abordar um negro num áudio depende do local da circunstância é uma reunião de fatores ou ainda a história da vida criminal de cada um dos indivíduos envolvidos também é relevante no momento da abordagem ou ainda agora o menino da favela com 10 papelotes de cocaína aí não dá né onde ele arrumou dinheiro para comprar droga certeza que está vendendo é mais fácil enquadrá-lo como traficante ou ainda se está desempregada como conseguiu droga e dinheiro está na cara que é traficante se o cara está desempregado ele vive de que? ele vive do tráfico veja uma expressão usual onipresente eu diria nos casos de autuação por tráfico de drogas que é a tal da atitude suspeita quando você começa a escavar para entender o que essa expressão contém ela contém essas frases essas frases elas formam o léxico real de como esse sentido de suspeição foi formado eu estou falando do texto da Goretti sobre ela a gente pode dizer ela é uma pesquisadora uma socióloga da USP que está inventando essas coisas ela enviesou o discurso dos policiais tudo bem e o que dizer então do trabalho do Gilvan que chega às mesmas frases e é também um policial do Distrito Federal então ou o que nós todos e todas que atuamos no sistema de justiça criminal escutamos objetivamente ao darmos aulas para os policiais a conversarmos com os policiais aos escutarmos os policiais no corredor ou mesmo falando no processo falando depondo sobre os casos vendo os autos vendo os inquéritos que tramitam na justiça militar vou dar só mais uma linha e aí vamos ver se o Heldo conseguiu e depois a gente avança para outra coisa recebemos denúncia anônima o clássico na prática quando a gente vai apurar ela encontra coisas como os policiais do P2 fazem denúncia anônima porque não pode aparecer no BO só que o flagrante foi motivado por investigação da PM isso é o ilegalidade essas aspas são trechos de falas de policiais entrevistados ou ainda ao avistar a viatura jogou a droga fora é muito comum os policiais falarem na delegacia que viram o acusado jogando pacote de drogas no chão na medida em que ele corria mesmo quando isso não acontece o advogado tem as estratégias dele a gente tem a nossa trecho aqui da fala só para dar um aperitivo para quem não leu o texto é para vocês terem o o material o texto a Débora está pedindo estou falando Débora o texto eu já coloquei aqui o link posso colocar de novo deixa eu ver se vai daqui a pouco eu vou colar aqui de novo é só vocês pegarem o link licença é porque realmente eu não consegui desanexá-lo sabe eu acho que minha máquina é antiga talvez eu não consegui mesmo aí eu vou mandar por e-mail mas aqui da defensoria já informou que eles vão mandar por e-mail amanhã pronto isso Débora é o que está falando amanhã eu encaminho para vocês todo o material viu muito obrigada obrigada fiquem entrando sempre nesse link depois porque na prática por exemplo agora mesmo durante a aula eu fui lembrando de outros textos que a professora Manuela foi falando e fui incluindo lá então quem já olhou depois olhem de novo porque eles vão se atualizando aula a aula durante a aula enquanto eu vou falando eu vou incluindo os outros muito obrigada mas o que eu queria mostrar um pouco com essas três linhazinhas era só um pouco para mostrar o que eu estou falando de como aquilo que está contido no texto ele ele está como é que eu diria recheado de outras verdades dos saberes e práticas policiais entram no processo real é como se tivesse um processo penal discursivamente produzido no que o Zacones chama da legalidade autoritária que legaliza ele está falando dos autos de resistência mas vale também para os autos de prisão flagrante uma série ele cria um duto condutor que transfere da narrativa policial para a forma jurídica o Zacones chama da forma jurídica do extermínio essa expressão que ele usa ele fala existe um processo penal que dá forma jurídica ao extermínio na prática as peças do Ministério Público elas muitas vezes são um ajustamento de termos produzidos na narrativa policial para pintar ela dar um vernizinho assim tipo agora que eu estou na minha mesa tem uma elevação aqui do meu computador que meu pai fez meu pai é um marceneiro amador e ele fez assim meio que sem verniz então o Ministério Público pega esse produto aqui e dá a ela um verniz jurídico muitas vezes que não por exemplo no caso da minha mesa meu pai fez com muito amor e carinho e eu uso com esse mesmo afeto mas ela é meio balançando ela faz assim porque meu pai não acertou muito na hora de cortar o verniz que for dado aqui não resolve esse problema da madeira empenada ela segue empenada amo do mesmo jeito mas ela vai seguir empenada então um pouco o mesmo vale para a narrativa policial se ela tem uma empenaçãozinha é melhor você levá-la de novo olhar de novo ela está e falar olha efetivamente aqui não dá não tem verniz que resolva entendeu então como a gente corta esse fluxo comunicativo para dizer olha isso aqui não tem remendo isso aqui é uma nulidade essa é a questão e isso se produzir como elemento de controle legalidade e veja ora às vezes é para responsabilizar o autor policial porque às vezes a gente tem uma fraude às vezes não isso também é uma questão importante às vezes se trata de uma infração que tem um ilícito ali praticado e às vezes é uma repetição narrativa que torna o produto daquele trabalho imprestável não necessariamente de forma dolosa não necessariamente de forma ilícita para que a gente também não produza porque também eu acho que isso é um elemento importante de dizer porque é óbvio que individualmente os policiais não estão todos eles implicados isso é algo que entra nas nossas narrativas e produz um processo de naturalização agora seja doloso não seja doloso seja individual seja coletivo é suficiente para retirar aquele produto daquele tipo de atuação dos autos esse eu acho que é o elemento não necessariamente isso se converterá num processo de responsabilização dos policiais muitas vezes sim muitas vezes precisa sob pena de prevaricação outras vezes não mas elemento fundamental é que a gente consiga garantir a legalidade do processo mas vamos ver se o Heldo conseguiu resolver agora vamos tentar ver se vai boa noite pronto agora foi tem um eco acho que você precisa fazer o seguinte talvez desligar o som do que você está com o microfone desligado vamos ver mas a gente te ouviu vai lá boa noite meu nome é o Heldo sou servidor da defensoria de Itabuna e essa questão que estão me ouvindo? estamos sim essa questão que foi falada em relação a narrativa policial eu peguei um caso aqui curioso eu trabalho na área penal aqui em Itabuna e atuo recepcionando essas questões de flagrantes e peguei uma situação bem curiosa que foi de um de uma prisão de flagrante foi contra uma delegada um cidadão foi preso uma cidade vizinha aqui e a prisão dele se deu porque houve uma incursão policial da polícia militar na casa dele e detectaram que informaram para a polícia que ali seria um ponto de droga e invadiram a casa dele quebraram tudo ele não estava em casa e quando ele chegou ele viu parou aquela situação a casa toda quebrada e aí foi procurar a polícia foi na polícia militar procurar saber porque que tinha invadido a casa dele e aí informaram não não é com a gente aqui não você vai lá na polícia civil aí foi na polícia civil a polícia civil chegou lá e falou e informou que não você ia no batalhão ele voltou para o batalhão só que o cidadão é um tipo daquele seu lunga já ouviu a história do seu lunga que é um rapaz bem ignorante bem muito rústico e o que ele fez ele retornou para a polícia civil ao retornar para a polícia civil os policiais que estavam lá a delegada e o carcereiro já receberam ele com bem bastante ignorância porque acharam que ele já estava provocando uma situação chata e tal e aí nesse nesse meio dessa conversa ele acaba discutindo com a delegada e a delegada acusa ele de ter dado um tapa no rosto dela agora imagine se um cidadão no meio de três policiais civis a delegada mais o carcereiro ele vai ter a coragem de deferir um tapa contra essa delegada seria muita loucura mas ocorreu bom o que acontece aí gerou-se o alto o problema flagrante a defensoria entrou com o pedido de soltura foi negado aí entrou o converscópio foi negado e hoje esse processo está no STJ aguardando o julgamento e o cidadão continua preso e isso foi em setembro de 2019 e eu vi isso durante todo o processo eu li o APF e a gente vê que a narrativa oficial é uma coisa tem muita mentira tem muita coisa que eles repetem e a questão da o carcereiro mesmo o depoimento do carcereiro ele viu tudo que o cidadão fez mas ele não viu nada que a delegada fez nem que os policiais fizeram eles bateram no cidadão ali dentro teve toda uma situação de espancamento mas no depoimento dele ele fala que não viu nada disso ele só viu o que o cidadão fez contra a delegada é uma coisa impressionante e esse caso repercutiu e ele continua preso nessa situação é que isso entra num outro aspecto que é igualmente grave do processo que eu acho que é um outro caminho para pensar a perenidade da narrativa policial no processo que é a gente pensar na manutenção eterna das prisões provisórias é um outro uma outra ponta eu diria da demonstração a outra prova da perenidade da narrativa policial tem um trabalho sobre sobre que vai ser lançado agora em livro de Poliana Ferreira que é sobre e aí eu uso desse trabalho inclusive para conectar essa nossa conversa com a discussão sobre autos de resistência que o título é a responsabilização da polícia que mata é uma dissertação de mestrado defendida na GV Poliana é uma pesquisadora baiana está fazendo doutorado lá também agora e ela estudou dois casos de júri de policial que foi denunciado por homicídio é um dos poucos casos em que chegou a júri e uma das constatações da pesquisa dela é como uma narrativa policial ela é perene no processo ela ela reaparece o discurso policial ele reaparece ele aparece na pronúncia ele aparece no júri inteiro ele reaparece de novo nos recursos ao tribunal todos os recursos todos os HC todas as decisões de HC todas as movimentações do Ministério Público no processo ou seja a gente produz uma alteração radical anômala do foco gravitacional do processo qual é o foco gravitacional do processo o processo todo ele gira em torno de que? precisa girar em torno dos fatos né das narrativas das provas de tudo aquilo que nos ajuda melhor a recompor os fatos sob um critério de legalidade é aqui que está o núcleo todo o processo deveria girar em torno disso se você dentro disso aqui escolhe só uma perninha que é a fala do policial que o eixo gravitacional está aqui na composição desse no que nós chamamos o conjunto probatório o conjunto probatório lícito ou seja o conjunto probatório que passa pelos critérios de legalidade da prova porque a prova ilícita não compõe o conjunto probatório a prova que é viciada por algum que padece de algum vício insanável ela não ela não ela não pode compor o conjunto probatório mas o conjunto probatório ele é o centro gravitacional do processo o fato que é recomposto pela apreciação das provas legais as provas legítimas que integram a possibilidade de reconstituição daquela narrativa com critérios de vela semelhança dentro do que nós chamamos de parâmetros de racionalidade que estão previstos dentro da norma legal e do critério constitucional esse é o eixo de gravidade qualquer outro eixo de gravidade é uma deformação mas não é uma deformação daquele processo é uma deformação do modelo então esse elemento ele é radicalizado e ele se inverte completamente nos casos de acusações contra policiais os mesmos critérios que são desprezados nas outras na narrativa majoritária dos casos apreciados pelo sistema de justiça criminal quando o policial é o policial mas o problema não é o policial individualmente mas quando o sistema quando a ação policial vamos separar aqui esses dois conceitos quando a ação policial está nos bancos dos réus tudo muda quando é um policial individualmente aí mais facilmente é isso que o trabalho de Pauliana mostra o sistema o abandona é aquele que a gente chama chamaria num jargão como que de um boi de piranha a gente larga para confundir o sistema mas na prática ou a ação policial nunca senta no banco dos réus quando a ação policial ou seja o modo de funcionamento de orquestração daquela ação policial é posta no banco dos réus todo o sistema se inverte carandiru existe uma longuífina uma belíssima pesquisa assinada por Maíra e Marta Machado sobre o carandiru todos os critérios de responsabilização se alteram quando você está diante da chacina do Cabula todos os critérios massacre do Jacarezinho chacina de Osasco chacina da Nessejana em Fortaleza enfim poderia elencar aqui e agora estou com essas coisas na cabeça por conta de um outro trabalho que estou fazendo poderia elencar aqui algumas dezenas de operações policiais que quando postas a apreciação sobre elas se produz uma alegação totalmente diferente totalmente controversa e portanto ilegal dessas narrativas então essa é a grande característica desse elemento que foi colocado aqui deixa eu ver o nome que eu perdi da Juliana falando do tema dos autos de resistência a gente teve até um avanço em 2013 que era uma recomendação do colegiado de delegados chefes da polícia civil para não utilização dessa nomenclatura existe existe toda uma pressão internacional para que essa anomalia dos autos de resistência seja abandonada porque na prática o que você tem é não existe essa figura uma figura meio que inventada uma figura meio que híbrida porque na prática o que nós temos é uma ação policial com uma morte o que vai se apreciar é se sobre aquele caso que é um homicídio incide um excludente de licitude dentre eles o que diz respeito a legítima defesa como está lá previsto no código penal se incide é excludente de licitude ok dentro do que está previsto e bem legislado inclusive na lei e que o pacote de crime queria inventar um um problema para onde não existia problema é enviar evitar uma resposta para onde não havia problema e na verdade criar uma série de deformações que no fundo no fundo se converteria numa licença para matar mas o que nós temos ali é é isso não tem outra invencionice então é isso tem que investigar e tem que chegar à conclusão para entender se incide sobre aquele fato um excludente de licitude ou não mas no fundo no fundo essa etiqueta alta de resistência funciona no fundo no no etiqueta de legalização daquele ato a priori e não a posteriori uma legalização a priori que produz desresponsabilização dos policiais e que produz corrosão mesmo eu diria do sistema de investigação nesse ponto Felipe complementando a tua colocação e você fez referência já ao trabalho de Zacconi é um outro elemento muito curioso a gente não mencionou aqui na verdade tem vários outros elementos que a gente poderia pensar em como que a dogmática processual por silenciar ou por efetivamente expressamente autorizar ela valida essas práticas de saberes policiais não questiona não pensa que pode ter havido essa ação que pode ter havido a gente colocou algumas aqui mas tanto Flávia como o Heldo não sei exatamente como pronuncia teu nome falaram sobre uma outra história que é a história da tortura que é a história da ou seja de um elemento que chega aquele processo penal por meio de uma tortura e que por exemplo a gente tem a maior dificuldade de provar por conta dos laudes a gente conversou um pouco sobre isso na última aula a não incidência normalmente do protocolo de Istambul laudes que não são bem construídos ou seja uma cadeia de vários agentes de Estado que vão de um modo ou de outro legitimando essas práticas como se possíveis fossem e aí eu lembrei de um outro elemento por exemplo o flagrante fanjado que também é um tipo de às vezes encontro entre polícia e cidadão e difícil comprovação para quem alega praticamente impossível como é que você vai conseguir porque aqui vão ser confrontadas duas versões e a gente sabe que dentro dessas duas versões existe uma que prevalece ou seja sobre a qual recai uma presunção de verdade e uma outra que recai uma presunção de mentira porque na verdade o réu ele não apenas tem uma presunção neutra mas é uma presunção de mentira se ele está negando é porque ele está mentindo se ele está dizendo que foi torturado é porque ele está mentindo se ele está dizendo que é forjado é porque ele está mentindo ou seja a presunção é de mentira que é dele de quem o defende que eu sei que também é que recai sobre as teses da Defensoria Pública. Então, aquilo que o Felipe mencionou, se o Ministério Público falar alguma coisa e a presunção ser de verdade, se a Defensoria falar-se é a presunção de mentira. Isso é, simbolicamente, também uma outra forma como se expressa uma disparidade entre armas, e não uma paridade entre armas. Eu me lembrei do texto de Zacconi sobre os autos de resistência e sobre um outro instituto que é o arquivamento. O que Zacconi, Michel Misse, e na pesquisa também sobre homicídios praticados pela polícia dão conta, é disso que o Felipe falou. Olha, se houve um confronto ou que se houve uma atitude somente arbitrária, isso é algo que depois vai ser verificado. Mas quando esses autos de resistência, ou seja, essas ocorrências, são registradas desse modo, mesmo com outro nome, mas gera um inquérito. No inquérito, o delegado conclui que foi legítima defesa, manda para o Ministério Público. O Ministério Público manda arquivar por legítima defesa. A gente sabe que o arquivamento por um excludente do estudo é bem excepcional, é quando realmente não tem dúvida nenhuma. Então, esse livro ao qual estou me referindo especificamente, você pode repetir o livro. Já, já eu coloco aqui, Flávia. Na verdade, ele coordenou uma pesquisa sobre isso e Zacconi é Indignos de Vida, um livro que ele trata sobre isso. E aí, o que ele verifica? E aí, o que é mais gritante, me lembra uma pergunta que o Gustavo fez lá no início que eu vou retomar. Ele diz assim, o auto-resistência conclui, o auto-resistência é registrado, vai para o inquérito, o inquérito conclui que é legítima defesa, o Ministério Público entende que é legítima defesa, manda arquivar, o procedimento do arquivamento ainda é o antigo 28, então, manda arquivar, vai para a Justiça, a Justiça homologa ou não homologa, se não homologa ou não é no PGJ, enfim, a gente ainda segue aquele 28 antigo, mas o fato é, o Ministério Público manda arquivar uma morte promovida por um agente público. Aí, na pesquisa de Zacconi, ele pesquisa mais de 300 processos, e o que ele encontra? Nesses processos, laudos periciais, cujas lesões são incompatíveis com legítima defesa, por exemplo, tiros na região do sal, na nuca, tiros de cima para baixo, em posições típicas de execução, sumária, e não de confronto. E aí, veja, Zacconi encontra pedidos de arquivamento feitos pelo Ministério Público, quando o laudo diz que o tiro que a pessoa recebeu foi nas costas. Isso não é uma lesão de legítima defesa. Mas o que é bem interessante nessa pesquisa, que é na pesquisa de Missi também, é algo que a gente está tentando chamar a atenção aqui, a tônica do curso é essa, é de que não há a polícia que mata sozinha. Há a polícia que mata e todos aqueles que, nesse processo de desresponsabilização, de validação, enfim, vão transformando isso em algo possível e verdadeiro, e possível, no sentido de deve ter tido algum motivo para isso. Então, Zacconi tem uma frase bem marcante nesse livro, que é a polícia mata, mas não mata sozinha no Brasil. Ela mata e com ela matam todos aqueles que estão nos seus ofícios validando essas práticas. Validando essas práticas. Circulando essas práticas. Acho que foi Filipe uma vez que falou uma coisa ainda mais interessante, Filipe. Não sei se você lembra. Ela não só valida, ela constitui também essas práticas. A justiça também informa o modo pelo qual a polícia atua. Não sei se você lembra, Filipe, quando você fez uma reflexão uma vez sobre isso. E isso eu estou falando para chamar atenção para o que a gente está fazendo aqui. É lógico, falando sobre um problema que nós temos quando uma polícia mata, por exemplo, mas falando que é um problema que não se situa só na polícia. Para a gente não ter essa ideia. A barbárie está na polícia, a civilização está no judiciário. A polícia faz trabalho sujo, os judiciários fazem trabalho limpo. Isso que são, inclusive, leituras que não são verdadeiras sobre o funcionamento do sistema de justiça. Há uma cadeia institucional de violências aí que são reproduzidas em vários e por vários, pelo médico legista que não faz o laudo ou que faz o laudo e que não se esforça para saber se foi ou não foi. E aí tem depois o juiz que olha aquele mas não dá atenção e tem o Ministério Público. Ou seja, não são policiais que estão fazendo isso sozinhos e sem que isso... Ou seja, quando validamos essas condutas, a gente diz que essas condutas devem ser reproduzidas e repetidas e fazem sentido. Tem uma pergunta que foi feita bem no iniciozinho, acho que foi para o Gustavo. Eu não vou me delongar nessa pergunta, Gustavo. Depois, se você quiser, você manda um e-mail e eu posso retomar. Que foi uma coisa sobre Foucault Foucault e o Estado, essas mortes ou essas violências serem, como é que posso dizer? Não sei como você perguntou. Foi serem propositalmente reproduzidas pelo próprio Estado e tal. Eu acho que tem um sentido no que você está dizendo, mas é bem importante lembrar que para Foucault, essa noção que a gente tem de Estado unitário como uma coisa que comanda todas as ordens, digamos assim, todos os poderes em sociedade, não é... a melhor leitura de poder e de Estado. E que, na verdade, ele tem esse Estado muito mais como efeito e estratégia do que como essa unidade única detentora de poder, de um objeto chamado poder. Então, a gente pode pensar, sim, que quando o médico legista não faz o laudo, quando o policial aborda de modo violento, quando o juiz diz que tudo bem, isso é legal, tudo isso são efeitos de Estado. Mas esses agentes têm autonomia, estão fazendo aquilo porque eles também estão imbricados nessas práticas e nesses saberes sobre o que é possível, o que não é possível, quem é torturável, quem não é, enfim. Então, eu acho que é uma pergunta que exigiria da gente para a conversa mais longa. Eu posso passar alguns textos, se você tiver interesse. Ah, eu vou colocar aqui os textos de Mice e o de Zacone. Acho que o de Zacone já estava na nossa bibliografia, se eu não me engano, mas, sim, Manuela Ferreira falou uma coisa interessantíssima aqui. Ela disse assim, ó, eu vi uma situação em que a juíza não homologou uma PF porque tinha apenas um depoimento do condutor e de um testemunho, né? Quando deveriam ser testemunhas, no plural, né? Nunca mais vi se repetir. E eu acho surpreendente, viu, Manuela? Porque, normalmente, é o que a Flávia colocou, os APFs são copia e cola, né? Você tem o mesmo depoimento do condutor, aí copia, cola para o outro, cola para o outro. Isso é uma outra forma como, por exemplo, a gente não vai saber jamais se houve exação ou não por aqueles policiais, porque a melhor forma de saber disso seria ver a contradição entre um e outro. Mas, como é copia e cola, eles não vão se contradizer, né? Então, a gente não vai conseguir gerar informação nenhuma, por exemplo, sobre isso, né? Enfim, são muito problemáticos esses documentos, né? Na forma como eles são produzidos. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu queria provocar vocês como a gente tem ainda uma aula... E eu vou preparar essa aula, mas a gente vai falar sobre o curso como um todo. Desculpa, porque... Eu queria saber um pouco... Ah, acho que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Então, voltou aqui. Pronto. Eu queria saber um pouquinho de vocês sobre o curso, assim. Saber um pouco como é que vocês estão vendo isso. Vocês acham que esse conjunto de reflexão dialoga com a prática profissional de vocês? Vocês acham que é meio que apenas um... Porque isso me interessa saber, me interessa como profissional, como professor, e me interessa nessa nossa interação aqui. Específica, até para a gente poder tentar ver como a gente retoma na próxima aula. Eu vou dizer o que a gente pensou para a próxima aula, mas eu quero... Mas é óbvio que, à luz do que vocês me disserem, a gente pode rever, reajustar e por aí vai. A nossa... É assim mesmo, que a gente monta. Na nossa próxima aula, a ideia é a gente pensar sobre relações raciais, ou seja, sobre como os estereótipos raciais, mas não são outras, mas não somos raciais, os estereótipos como um todo, eles compõem um quadro decisório na tomada de... Um referente no quadro decisório policial, ou seja, uma referência na tomada de decisão policial que precisa ser apreciado pela autoridade judicial. ou seja, existe uma série de estereótipos raciais que circulam na nossa sociedade, de estereótipos sociais que circulam na nossa sociedade. Aquele trechinho lá da Goretti fala um pouco disso, assim, dos policiais, no texto da Goretti, um pouco disso, assim, uma pessoa negra numa vestimenta social diferente daquela esperada socialmente por uma pessoa negra passa a compor o itinerário de suspeição. Então, como a gente tem uma implicação entre cruzamento de raça e classe e gênero integrando um critério de suspeição. Ok, isso é um fato da vida social. Não me interessa discutir se isso ocorre ou não ocorre. Isso ocorre, e por que que não me interessa discutir? Porque a gente tem tempo suficiente para saber que isso ocorre. Ocorre porque a gente vê isso na nossa experiência, ocorre porque a gente tem relatos disso, ocorre porque a gente tem pesquisa sobre isso. Mas a questão é como a gente trata isso e quais são os estándares para usar a expressão mais internacional para esse fenômeno que nós temos para manejar esse tipo de realidade, esse tipo de fato social. Então, a gente tem dois casos para pensar isso. O caso Pietro e Tumbeiro versus Argentina da Corte Interamericana que tem uma decisão muito importante que contou com a ação do IDDD dos Direitos de Direito de Defesa como amigos no processo. E há um processo em curso que é a DPF 635. Eu vou apresentar um pouquinho ela. Acho bem importante a gente conversar um pouco em torno disso. E aí tem um conjunto de pesquisas bem grande sobre relacionado ao relatório, mas um livro desta pesquisa que foi lançado hoje coordenado pelo professor Jacarelli de Senhoresco sobre policiamento e ostensílio e relações raciais. Tem uma pesquisa mais antiga do Evandro Pisa sobre isso. Tem uns belíssimos, muitos textos da Gisela Vanderlei que quando escreveu esses textos era mestranda da UNB e hoje é juíza. Ela foi juíza de Minas e agora juíza em São Paulo. E que tem uns textos bem interessantes sobre filtragem racial e ação policial. Enfim, é um pouco essa conversa que eu quero ter na próxima aula. Mas eu queria saber o que vocês estão achando até aqui. E isso pode fazer a gente reorientar, rever um pouco como é que vai ser nossa última aula. Eu vi que algumas pessoas falaram aqui no chat, mas se mais alguém quiser falar, falar de viva voz, a gente fica feliz de ouvir outras vozes que não a nossa própria. E que pede, lhe faça muito bem ouvir a voz de Manu, porque há muito tempo eu não ouço presencialmente e queria ouvir outras. Professor Filipe, diga. A professora Manuela, Débora, e Débora, sou estagiária de Direito na área de Família. Um curso maravilhoso, esse curso compõe os ilustríssimos defensores, não é? Que muitos já atuam na área, os ilustres professores também que têm um conhecimento vasto. O curso que os senhores explanaram aqui é a realidade, uma forma de falar bem objetiva, clara, e eu só tenho a agradecer pela oportunidade em conhecê-los e também adquirir todo esse conhecimento. Então, não tenho, assim, o que reclamar. Excelente. Só tenho a agradecer, viu? muito obrigada. Embora eu não... Boa noite, Nouveu, Lucas, né? Embora eu não esteja ainda na estagiária penal, mas eu me sinto muito com proveito do curso, é abrir a mente para aquilo que muitas vezes está escondido, né? Que tem tanta coisa que a gente não para para pensar, quando eu vejo para vocês comentando aí, isso aqui pode até ser, como a professora Manuela falou, isso pode até ser verdade do ponto de vista jurídico, mas sociologicamente não é. Aí naquela hora, ao meu ver, eu começo a pensar, será que não dá para criar teses que sejam, vamos dizer assim, palatáveis para os juristas que não estudam isso? Quantas vezes isso não é feito? Quantas vezes teses tão complexas os defensores não fazem essa adaptação? E muitas vezes tiram o juiz do óbvio, porque como vocês bem disseram, às vezes não há mais um estranhamento, né? Então, eu não atuo na área penal ainda, mas eu sinto despertar, tanto que eu falei, eu fiquei muito empolgado, muito eufórico com as falas. Então, é um muito obrigado aqui, né? Eu vou reforçar a sequência de elogios, né? No chat já tem bastante elogios, mas enquanto defensora e como mestranda mesmo, eu posso dizer primeiro que o curso está em uma profundidade, um nível altíssimo, ao mesmo tempo que consegue ser alcançável, tanto pelos estagiários como para a nossa realidade, o dia a dia dos defensores, assim, é uma linguagem aprofundada, sendo perfeitamente compreendida, né? E como é bom ver aqui num curso como esse tanto os estudantes, estagiários, né? porque eu já perdi as esperanças em relação aos atuais operadores de direito, né? As minhas esperanças estão depositadas na futura geração dos próximos operadores do direito, nesses estudantes, assim, meus estagiários. Eu faço questão de, oh, tentar bater na cabeça para abrir, porque infelizmente nossa academia, nossas graduações ainda são permeadas de um discurso extremamente conservador e punitivista e aí a gente termina tendo o resultado de operador do direito com esse pensamento, né? E fazendo isso que o Lucas agora mencionou, né? Por que é que é tão diferente a verdade jurídica e a verdade sociológica? Por que é que a verdade jurídica não está no mundo real? Por que é que ela não compreende a verdade, né? Por que é que a gente tem que viver nessa bolha de universo que, se a gente está julgando a vida das pessoas, né? A gente está decidindo a vida das pessoas, né? Por que é que o direito se transformou nessa bolha de conhecimento sagrado e inalcançável para as pessoas comuns, né? Então, é muito bom esse curso, muito aprofundado, muito bom ouvir Manuela, ouvir Felipe, né? Desculpe a informalidade, mas eu me senti mais próxima ainda de você, já tinha assistido algumas aulas com o Felipe, Manuela, eu já me sinto, eu me sinto feliz em assistir você falando, porque os meus amigos em comum sempre falaram de você com tanto carinho, e com tantos elogios e eu fico extremamente feliz em ouvi-la. Então, assim, o curso está maravilhoso, perfeito, eu não pude assistir as duas aulas anteriores porque eu estava envolvida em outras pesquisas do mestrado e não pude assistir, vou assistir o que está gravado e vou assistir as próximas aulas, viu? A metodologia está perfeita. Não tem mais alguém? Eu queria falar um aspecto sobre isso que o Lucas falou, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pode fazer, não sei se a gente quer, mas a gente pode, o que está ao nosso alcance, que é como a gente desobstrui a nossa imaginação e a nossa criatividade, e o mundo jurídico penal e o mundo processual penal, ele tem uma... por várias coisas, a gente vai pondo sucessivas camadas de interdição à nossa capacidade de estranha... de imaginação mesmo, de pensar outros jeitos de abordar, né? Por vários motivos, muitos motivos, são muitos, muitos, muitos. Primeiro, eu acho que tem uma interdição de partida da qual eu e Manuela somos co-partícipes deste crime, que é o do ensino jurídico. A gente tenta fazer diferente, mas nem por isso a gente consegue. Eu acho que a forma que se ensina processo, se ensina direito e se ensina processo penal é muito ruim. eu não queria ver isso, mas é como... ocorre. A gente ensina processo, ora, como procedimento, está errado, e... Cortando um pouquinho, Filipe. que é genérico no sentido de... Oi, vou fazer aqui, se eu posso... se eu mudo... Tá, vamos ver, agora foi? Tá, se ficar ruim, vocês falam, eu paro. Mas uma elaboração, não é uma elaboração discursiva sobre a realidade, mas é isso, assim, é uma tentativa de interpretação, não interpreta como uma tentativa de descrição, de interpretação e de decisão sobre a realidade. É uma forma de exercício de poder mediada por essas três dimensões. É isso que é o direito. Se o direito é isso, é essa forma de exercício do poder, como a gente cria novas formas? Cria, essa é a palavra, e essa é uma palavra que parece que é proibida na dogmática. Parece que criar e dogmática não pode. Não, a gente cria na dogmática. Sabe por que a gente cria? Porque o tempo todo as decisões são criações. Essas decisões que estão aí, elas não são um produto neutro da aplicação de uma técnica. Elas são uma... Como é que diz? Elas são uma criação. Criação, não tem outra palavra. Gente, vou ficar só em um exemplo para não me alongar mais. Tem criação maior do que a entrada franqueada? Isso é uma invenção. Essa é a palavra. Você dizer que uma pessoa, uma pessoa normal, inteligente, criativa, que trabalha no comércio de drogas ou não, que trabalha nesse caso, ela vai dizer que sem ser alvo de coação, de abuso, de tortura, que ela tem mercadoria ilícita na sua casa, para quê? Para que ela vai facultar a entrada da autoridade policial se ela sabe, como nós sabemos, ou mais do que nós, em algum sentido, que ela pode obstar essa entrada ou tentar obstar essa entrada com a alegação de que a casa, eu abrigo, o asilo inviolável do cidadão com base na Constituição. Ela sabe disso. Então, por que ela faria isso? Isso é uma ficção. é uma invenção judicial. Ela não é uma criação jurisprudencial, como a gente diz, é uma narrativa, para usar a expressão maldita, eu adoro a expressão, mas ela é muito mal utilizada, eu evito. mas ela é uma criação, ela é uma criação inconstitucional, ao meu ver, inverossímil. Como a gente constrói constrói interpretações, a gente desobstrui as nossas criatividades para produzir dentro do texto constitucional outros lastros argumentativos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, como é que a gente faz para poder suscitar um controle civil das polícias, por exemplo, via a ação civil pública? Como a gente arrola... Está travando aqui, Felipe. Tem uma CP da letalidade... Tá, mas enfim, agora eu não vou brigar aqui com a tecnologia, vou ficando por aqui, mas acho que é um pouco dizer isso, como a gente pensa outras formas de tematização desses problemas a partir de um outro ferramental. Eu dei o exemplo da ação civil pública da letalidade judicial em São Paulo, da própria DPF 635, deixa eu tentar fazer assim, da... dos manuais do CNJ, tem aquele que a professora Maíra elaborou, que fala sobre a tomada de decisão na audiência de custódia, e tenta dizer o seguinte, olha, existem outras formas de decidir, existem outras formas de tematizar essas questões. Então, eu acho que esse ponto que o Lucas traz, da elaboração de teses, ela é fundamental, porque ele é a desobstrução das nossas criatividades, da nossa imaginação jurídica, para a gente poder pensar outras perguntas que sejam outras respostas, porque se a gente recorrer às mesmas perguntas, a gente fatalmente vai ter as mesmas respostas e não ter as mesmas consequências, que são letalidade, flagrantes ilegais, práticas abusivas, repetição. Então, como a gente produz, então, é isso, imaginação mesmo, seja assim. Se a polícia, se a gente não consegue fazer o controle de legalidade relativizando essa comunicação direta da veracidade presumida da narrativa policial, como é que a gente indaga sobre a própria sustentação dessa peça administrativa? Como é que a gente questiona, então, a própria... A gente produz uma argumentação que põe em xeque o próprio papel do magistrado no campo da teoria da decisão? Como é que a gente desloca isso para o direito internacional para pensar a experiência de direito comparado? Enfim, acho que é só embarcando nessa estimulante provocação de Lucas que eu acho que é mais produtiva das reflexões que a gente pode fazer sobre como a gente pluraliza as formas de tematização dessa questão. Isso. E aí, na próxima aula, a gente vai sair um pouco desse aspecto individual, do caso concreto que chega na lei de custódia, do caso concreto que chega na audência criminal, no júri e tudo, para pensar estratégias jurídicas de alcance mais amplo. Então, a gente vai ali para a jurisdição constitucional, convencional, no âmbito do sistema interamericano e provocar vocês a esse deslocamento para esses outros espaços da jurisdição que também são estratégias frutíferas de modificação de práticas ilícitas pelas polícias. de prática. Acho que ficamos por aqui hoje, né? Fique mais algum interno. Exato. Diga lá, Kretchen. Hoje eu preferi ficar quieto, deixei a aula correr dessa forma de interação mesmo, preferi não em TV. gostei muito da participação das pessoas. De Flávia, só para dizer a Flávia que, infelizmente, só teríamos mais uma aula, né, Flávia? Mas as outras anteriores estão gravadas. Até a gente já colocou link aí no YouTube da primeira aula e a gente vai encaminhar para os defensores e estagiários assim que terminar o curso, que demorou ter um delay para a gente caminhar, porque a gente passa para as compras. É isso, gente. Obrigado pela participação, professor Filipe, professora Manuela, aos colegas, estagiários e estagiárias, aos servidores da defensoria, especialmente ao pessoal da SDEP, que está aqui, Ed e Gabriel que estão assistindo e participando também. Ficamos, então, acordados até a próxima quinta-feira. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Até a próxima. Tchau.